Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo a coletiva de imprensa com o balanço de um ano dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Acompanhe. Verdade, memória e justiça em Brasília. Eu queria chamar aqui para a mesa o doutor Amerigo Calcaterra, que é representante da Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, para tomar assento aqui. E eu queria também chamar Eduardo Gonzalez, que é pesquisador sênior do Eduardo, a tomar assento ao lado aqui do Amerigo. do Centro Internacional pela Justiça de Transição. Essas duas entidades têm apoiado a Comissão da Verdade desde os primórdios da elaboração da lei que criou a Comissão da Verdade. A Alta Comissária de Direitos Humanos, a senhora Navi Pillai, desde o primeiro momento da nossa instalação, se pronunciou saudando o governo brasileiro por essa iniciativa. Eu vou pedir a eles que no final dessa reunião eles intervenham, depois de toda a nossa conversa. Essa reunião é basicamente uma entrevista coletiva à imprensa. Nós somos gratíssimos à imprensa por ter mantido, desde o primeiro momento da existência da Comissão da Verdade, o foco sobre a Comissão da Verdade. Todos os comentários, as críticas, as sugestões são enormemente bem-vindas. E certamente, sem a existência da Comissão da Verdade dos Comitês de Memória, Verdade e Justiça, esse tema e a luta histórica dos familiares dos mortos desaparecidos, esse tema não estaria na mídia impressa e eletrônica como está hoje. Quem é a coordenadora atual da Comissão da Verdade é a minha companheira Rosa Cardoso. Mas, talvez, numa simbologia que não tem fla-flu aqui nessa comissão, às vezes as pessoas gostam de olhar a comissão como um fla-flu. Não tem fla-flu. Ela me pediu para apresentar esse informe de progresso, esse informe de balanço, que cobre basicamente o tempo dos três comissionados, o ministro Gilson Dippe, o doutor Cláudio Fonteles e eu mesmo, até o dia 16 de maio. O que vai ocorrer aqui nessa nossa reunião? Primeiro, eu vou apresentar uma curta exposição, que eu acho que só vai durar 15 minutos, podem ficar certos disso, 15, 16 minutos. Depois, a professora titular de História da Universidade Federal de Minas Gerais, minha querida colega Heloísa Starlin, vai apresentar alguns resultados que, no finalzinho da minha fala, eu vou anunciar. Depois da apresentação da professora Heloísa Starlin, as perguntas estarão abertas para os companheiros da imprensa. nós teremos um tempo confortável, o Marcelo Oliveira, que eu estou vendo ali já, empunhando a sua Câmara. Ele vai coordenar essa entrevista, porque eu tendo a fazer enorme confusão e reconhecer a palavra das pessoas, então é ele que vai coordenar. Depois, eu esqueci de dizer que as perguntas poderão ser dirigidas a todos os membros da Comissão Nacional da Verdade e também aos dois visitantes aqui presentes. Depois da exposição da professora Heloísa, se houver perguntas diretamente encaminhadas à professora Heloísa, essas perguntas devem ser formuladas aos comissionados e, se necessário, nós pediríamos ajuda à professora Starlin para responder a essas questões. No final, os dois convidados usarão a palavra e a reunião deve estar terminada, eu creio, por volta das 12h30. Eu queria dizer que estão presentes aqui comigo os meus companheiros Zé Paulo Cavalcante, José Carlos Dias e a colega Rosa Cardoso. Nós estamos esperando a presença dos companheiros Cláudio Fonteles e Maria Rita Kiel. Amigos e amigos, a partir de sua instalação em 16 de maio de 2012, a Comissão Nacional da Verdade desenvolveu duas linhas principais de atuação para o desempenho de suas funções institucionais e atender às altas expectativas da sociedade. A primeira linha de pesquisa visa descobrir e resgatar os fatos relacionados às graves violações de direitos humanos ocorridos no período de 1946 a 1988, com especial atenção às violações ocorridas no regime instalado pelo golpe de Estado de 1964. Está bom agora? É porque se ficar mexendo eu fico perturbado aqui. A segunda são os testemunhos dos sobreviventes, vítimas do terrorismo de Estado e os depoimentos dos agentes do Estado na ditadura que perpetraram graves violações e crimes contra a humanidade, com ênfase em audiências públicas. Como todos sabem, esses crimes foram considerados pela Lei 9.140 e 95 como crimes da responsabilidade do Estado brasileiro, do Estado, agora democrático. As linhas de pesquisa são desenvolvidas atualmente em 13 grupos de trabalho, coordenados pelos membros da Comissão, que é comum em várias Comissões da Verdade, que se dividiram para orientar as atividades e cada grupo de trabalho conta com pontos focais que ou são funcionários ou consultores da Comissão, hoje são 60, no início eram 14, aí todo mundo dizia que não tem apoio nenhum, tem só 14, hoje são 60. E não sei quantos mais 60 consultores específicos estão em vias de ser contratados, dedicados a garantir a operacionalização da pesquisa. A CNV ainda conta com a colaboração de pesquisadores ad hoc, benévolos, para compor as suas equipes. A pesquisa tem como prioridade o levantamento das informações relacionadas às mortes e desaparecimentos ocorridos durante o regime de 1964, mas também resgata outras graves violações contra brasileiros exilados, exilados, estrangeiros, exilados no Brasil, militares, alvos de represália pelo governo militar, camponeses, indígenas e sindicalistas. A Comissão está identificando a estrutura com que se organizou a repressão contra todas as formas de dissidência e resistência na sociedade, bem como articulações internacionais como a Operação Condor. Os casos existentes na Comissão Especial sobre Mortes Aparecidas estão sendo estudados na perspectiva de completar esse trabalho, como é o nosso dever segundo a lei. Uma das iniciativas da Comissão foi a composição de uma equipe de três peritos com a atribuição de reexaminar casos de mortes cujas versões oficiais apresentam fragilidades, para usar um eufemismo, e incoerências, incluindo 44 casos de supostos suicídios, assim como de seis casos cuja morte se atribuiu por atropelamento ao ensejo de fuga. Neste universo estão contemplados 77 casos de desaparecimentos forçados, que em sua totalidade serão investigados em caráter prioritário. É preciso dizer, ao contrário do que alguns incautos dizem, a Comissão não tem vítimas VIP ou vítimas de maior visibilidade. todos os casos são nossos casos. É claro que é evidente que alguns outros casos, só cito apenas um, do presidente João Goulart, mas o presidente João Goulart não tem culpa de ter sido o presidente João Goulart. E nós temos que investigar a suspeitíssima morte do presidente João Goulart. Eu só cito o presidente João Goulart por ser um presidente da República. Assim, do acervo do Arquivo Nacional foram analisados 949 documentos do CISA, que era o Serviço Centro de Informações de Aeronáutica, referentes aos mortos aparecidos políticos. Uma das peculiaridades do caso brasileiro, e é também para enfrentar essa choradeira, está chegando muito tarde, a Comissão Nacional de Verdade está atrasada. É fato que a CNV iniciou o seu trabalho com milhões de documentos, ao contrário de várias outras comissões da verdade. Até hoje, a Comissão da Verdade, a Conadep, na Argentina, uma comissão mãe, modelo para todos nós, não tem uma folhinha de nenhum serviço de inteligência das Forças Armadas Argentinas. Estive lá há pouco tempo e constatei isso, dentro do magnífico acervo da Conadep. Os documentos sobre o período já disponíveis, por exemplo, os do Superior Tribunal Militar, utilizado no projeto Brasil Nunca Mais, cuja digitalização deve ser lançada nas próximas semanas, e os acervos recolhidos ao Arquivo Nacional. A CNV, como uma das três únicas Comissões da Verdade no século XXI, as outras são da Costa do Marfim e do Quênia, tem a possibilidade de, todas as anteriores 40, de recorrer aos avanços tecnológicos inexistentes e às ferramentas ofertadas... A CNV, como uma comissão do século XXI, tem a possibilidade de recorrer aos avanços tecnológicos existentes, que não haviam para muitas das 40 outras comissões da verdade, e as ferramentas ofertadas por técnicas computacionais de inteligência para o processamento de largas quantidades de dados, como a iniciativa e science e outras ferramentas relacionadas. A professora Luiza Starling, eu antigamente pesquisava folha por folha, mas agora não dá, com 19 milhões de documentos, nós temos que usar o que a tecnologia nos oferece, 20 mil páginas por minuto, coisas desse tipo, para fazer todos os cruzamentos. Aprendi tudo isso na comissão da verdade. A conversão de dados para o formato digital, uma vasta quantidade de documentos ainda está em formato de papel, fotogramas ou microfichas, um incauto, um comentário, diz, mas isso é coisa antiga. É, é coisa antiga, mas acontece que o Arquivo Nacional não microfilmou como devia ter microfilmado, então só 15% dessa população está microfilmada. Então, nós estamos digitalizando com apoio decisivo e sem limitações da presidenta Dilma Rousseff. Então, é fundamental para que a comissão possa utilizar ferramentas avançadas de extração digital do conhecimento. Então, em julho, esses 19 milhões vão estar digitalizados e capazes de ser lidos pelo leitor óptico de caracteres, etc. O núcleo dos acervos do regime militar do Arquivo Nacional já identificou aproximadamente 250 estruturas de informação instaladas em ministérios, autarquias, fundações, universidades e empresas públicas. No texto que vai circular, é impressionante a capilaridade do sistema, do Serviço Nacional de Informações por todo o território nacional e por todos os rincões da estrutura da Organização Federal. Essas estruturas, conhecidas como divisões de segurança de informações e assessoria de segurança de informações, foram instrumentos essenciais para ampliação do Sistema Nacional de Informações, cujo núcleo era o SNI. A CNV pesquisa em vários ministérios e outros órgãos públicos no intuito de localizar a documentação produzida por esses organismos no período de ditadura. Nós não estamos em campeonato para ver quem é que descobre primeiro o documento. Nós sabemos todos os documentos que estão nos ministérios, mas nós vamos... E o objetivo não é nos apropriar trazer tudo isso para o nosso repositório. Mas nós temos o acesso e temos caminhar no sentido de poder consultar tudo isso. Por exemplo, foram localizados mais de 400 rolos de microfilme provenientes da extinta divisão de informações da Petrobras. Várias empresas multinacionais e nacionais têm arquivos e a Petrobras, graças à colaboração da presença da Petrobras. Além das atividades de localização dos acervos do Sistema SNI, a CNV estabeleceu rede de cooperação com os arquivos públicos, instituições de guarda responsáveis pela documentação das políticas, polícias e polícias estaduais, como a dos departamentos e delegacias de ordem política social. Também nos beneficiamos dos dois grandes acervos das comissões que nos precederam, a Comissão Especial dos Móveis Aparecidos e a Comissão da Anistia. Esses acervos são fundamentais para as nossas pesquisas. Além da documentação sob a guarda do Arquivo Nacional, cerca de 90 conjuntos documentais custodiados por instituições públicas e estaduais também são objeto da investigação dos grupos de trabalho do CNV. Pesquisamos a documentação dos órgãos de informação das Forças Armadas da ditadura, como o CIE, o CNIMAR, o CISA e os operativos dos DOI-CODE. A Heloísa vai dar uma impressão, uma mostrinha de onde nós temos. Ao mesmo tempo que nós tratamos dos documentos produzidos pelas Forças Armadas sob o regime de exceção, no regime atual, com o apoio do Ministro da Defesa, continuamos o diálogo com os representantes dos três comandos militares, com os quais nos reunimos regularmente, visando a obter informações precisas que completem diversos casos que envolveram a atuação de agentes das Forças Armadas durante o regime de exceção. A CNV realizou, eu estou acabando, realizou igualmente pesquisas em acervos no exterior, entre os quais vale destacar o levantamento realizado no Arquivo do Ministério das Relações Exteriores da Argentina. A Argentina deu uma cooperação absolutamente extraordinária. E de grande apoio. As madres e abuelas gostam da Comissão Nacional da Verdade e nos deram um grande apoio. Nós nos reunimos, sei lá, com 40 comitês e os comitês, que são vários, das abuelas e das madres da Praça de Maia, no qual foram identificados 66 casos com o conteúdo sobre o Brasil no período ditatorial. O recolhimento da documentação remanescente nos arquivos da Embaixada Brasileira em Buenos Aires, as embaixadas deviam enviar tudo para Brasília, mas às vezes não enviam. A pesquisa no acervo do Arquivo do Terror no Paraguai. E também estamos pesquisando, já temos bons relatórios nos arquivos do Alto Comissariado de Nações Unidas para os Refugiados, para ver como o regime de exceção, a ditadura, lidava com os exilados no Brasil. Lidava mal, lidava mal, com políticas de colocá-los para fora o mais rapidamente possível. São patéticos os documentos, os comentários do Acnu, sobre as práticas do regime militar em relação aos exilados no Brasil. E também em relação aos arquivos da Comissão, a antiga Comissão de Direitos Humanos, em Genebra, hoje é o Conselho de Direitos Humanos. Nós temos dois pesquisadores trabalhando em Genebra. Assim, segundo todos esses dados, vão ser da maior utilidade para nós. As audiências públicas da CNV têm aberto espaço para que especialistas fazem uso da palavra, discorrendo sobre algum tema, objeto de estudo da Comissão, e coletar depoimentos de vítimas e testemunhas. Até hoje foram realizadas 15 audiências públicas em nove estados da Federação. Aquelas grandes audiências públicas mobilizaram os atores locais, envolvendo-os desde a preparação e definição de cada um dos eventos. Em 2013, vamos continuar a fazer isso. Neste primeiro ano, assinamos 18 acordos com comissões parceiras, que em breve estarão interligados à CNV, por intermédio de uma rede constituída exclusivamente com a finalidade de receber e trocar informações de forma ágil e ambiente virtual seguro. Depoimentos. Decidimos dar prioridade absoluta a essas audiências públicas, depoimentos com suspeitos perpetradores de violações, com a presença de vítimas e familiares. Como já era nosso objetivo, desde o primeiro momento, no informe de progresso, ficará bem claro que não basta só nós termos um nome dos 1.500 suspeitos de torturadores, mas é preciso saber se estão vivos, onde moram, onde eles estão, e preparar a entrevista. Não é coisa fácil. Inclusive com transmissão simultânea por televisão e internet para segurar mais ampla transparência e publicidade. Em termos de números, a comissão colheu depoimentos de 37 agentes colaboradores do regime, 24 militares que sofreram retaliação das forças armadas e 207 vítimas e testemunhas. Foram ainda levantados 337 nomes para depoimento. Eles estão vivos, nós sabemos as coordenadas deles e onde eles moram. Sendo que desses 377, 240 estão vivos e foram localizados com levantamento preliminar de informações. Faz três semanas, reunimos em Buenos Aires com o juiz Baltazar Garçon. Contratamos o trabalho de investigação do recolhimento de indícios das violações dos formatos de audiências públicas. Em junho, a comissão deve decidir com o juiz como ele vai colaborar no futuro com a Comissão Nacional da Verdade. Finalmente, o que o Ernesto Sábado dizia no prólogo do Nunca Mais Argentino se aplica integralmente ao Brasil. Eu lembrava isso numa mega reunião que nós tivemos com os comitês da Memória, Verdade e Justiça. Citação. Como não atribuir aquelas práticas a uma metodologia de terror planificada pelos altos mandatários? Como poderiam ter sido cometidos por perversos que atuavam por conta própria sob um regime rigorosamente militar com todos os poderes e meios de informação que isso pressupõe? Fim de citação. O relatório, não se enganem, o relatório, tanto na sua versão papel, eletrônica, facilitada, amiga, etc., e o monumental relatório multimídia que a professora Starling e sua formidável equipe coordena, que nós não vamos mostrar hoje, porque nós queremos que as revelações que vamos fazer tenham uma focalização maior. Nós vamos explicitar a complicidade compartilhada entre aqueles setores com o Poder Judicial e outros grupos sociais. O Judiciário Civil se prestou, o doutor Modesto Silveira conhece muito bem isso, se prestou a uma subjulgação voluntária à institucionalidade do regime de exceção. Ele está concordando com a cabeça. Também estamos reconstituindo a colaboração de empresas e empresários para manutenção do sistema paralelo de repressão, articulado com as Forças Armadas. Finalmente, nosso mandato prevê também, nós esquecemos isso várias vezes, a elaboração de recomendações que permitirão lidar com o legado autoritário, a continuidade autoritária continua hoje, no momento que nós estamos falando. A Comissão reconstituirá a veracidade dos crimes negados, seus autores diretos e mandantes, ainda protegidos pela lei da anistia. Agregaremos um conhecimento novo sobre a magnitude e a dimensão em que os direitos humanos foram violados de forma sistemática por membros das Forças Armadas, policiais civis e militares, com os mesmos métodos replicados em todo o território nacional. Depois do relatório, se fará a verdade sobre o terrorismo de Estado. Doutor Alceu de Mouros do Lima, imediatamente depois do golpe de 1974, denunciava as torturas, isso nós vamos ver aqui num comentário que a Eluísa vai fazer, já falava de terrorismo de Estado e denunciava as torturas no Brasil desde o golpe de 1964. Não foi só depois do AI-5, desde 1964 a tortura já era a política de Estado, do terrorismo de Estado no Brasil. Nós faremos a verdade sobre os crimes da ditadura e também não se enganem. Graças a todo o cuidado que nós estamos fazendo no sentido de preparar os nossos casos, estaremos mais perto do que nunca para que a impunidade desses crimes, ainda assegurada, não mais prevaleça. Agora eu passo rapidissimamente para uma introdução do que a professora Eluísa vai fazer. Ela me desculpa se a apresentação não estiver à altura da apresentação dela. Os resultados da pesquisa que serão apresentados aqui hoje são resultados parciais, não é o relatório. O corpus documental que sustenta esses resultados continua em análise pelos pesquisadores do CNV e é constituído, o que ela vai apresentar, por documentos de três fontes distintas. A primeira delas, dos arquivos produzidos pelos órgãos da repressão política, em especial os organismos criados no Exército e na Marinha para exercer essas funções. A segunda fonte, dos documentos produzidos pelo Estado brasileiro, a partir do Ministério da Justiça, durante a gestão do ministro Maurício Corrêa e do presidente Itamar Fram. A terceira fonte, claro, os relatos das vítimas, sobreviventes e testemunhas. Os resultados que apresentamos se inserem em três linhas de pesquisa prioritárias da Comissão. O levantamento das informações relacionadas a mortes e aparecimentos ocorridos durante a ditadura militar nunca é demais repetir que isso constitui a centralidade da Comissão da Verdade, como todas as outras Comissões da Verdade no mundo. Essa é a coluna vertebral em torno da qual se organiza todo o trabalho da Comissão. Eu acho que essa expressão deve ser sempre lembrada. O enriquecimento da adoção da prática de tortura como padrão da repressão política, como eu dizia, a partir de 1964 e não a partir do AI-5. A identificação de um conjunto de órgãos que constituíram a estrutura do aparato de repressão construído pela ditadura. Com relação às informações sobre mortes e desaparecimentos, a Comissão vai apresentar resultado de pesquisa em que a Marinha, em 1992, a informação mandada ao Ministro da Justiça, ao Presidente da República, ao Congresso Nacional, oculta deles as informações sobre destino e morte de 11 desaparecidos políticos. Em seguida, a CNV apresenta dois conjuntos de resultados referentes à adoção da prática de tortura pelo Estado brasileiro na ditadura. No primeiro, apresenta o reconhecimento por parte da Marinha brasileira, durante a ditadura, do emprego de violência por agentes do Estado contra prisioneiros políticos, ao ponto de incapacitá-los para o trabalho. A professora vai mostrar isso. Vale ressaltar que esse reconhecimento não é inédito. O reconhecimento é inédito. Mas o documento não é inédito, porque faz parte de uma série documental que subsidiou a primorosa investigação jornalística realizada por Leonel Rocha, Eumano Silva e Leandro Loiola numa reportagem da época em 2011. Mas, como nós gostamos de repetir, professora Heloísa Stalin, nós, historiadores, os documentos querem se fazer ouvir, mesmo que já tenham sido consultados por outros colegas, os documentos respondem apenas ao que for perguntado. Eles não perguntaram, mas a professora Heloísa e a comissão perguntaram. Então, nós vamos ter outra resposta qualificada. Então, também não é campeonato de documento inédito. Nós não estamos nessa competição mundial. A extraordinária riqueza do conjunto de toda a documentação que vem localizada ou resgatada pelo CNV é precisamente essa, a possibilidade de trabalhar com os documentos que existem, lê-los com novos olhos, buscar neles os dados que não entraram na cogitação de outros investigadores. Tem um epígrafe do Levi-Strauss, no Tristrópicos, que ele diz, eu fico deprimido porque daqui a 50 anos outros colegas virão e eles não terão conseguido ver o que hoje eu poderia ter visto. É esse exercício que nós estamos esforçando para fazer. O segundo conjunto de resultados que apresentamos confirma a hipótese, como eu disse, da comissão, que é a adoção da tortura, como matriz da repressão praticada pelo Estado, tem início em 1964, como Tristão de Itaíde lembrava, para citar só um crítico. Seu uso se mantém como parte do padrão sistemático de repressão desde então até pelo menos 76, variando em termos de intensidade, âmbito e ambragência geográfica. Por fim, a comissão apresenta resultados relacionados à identificação da estrutura responsável pela direção e pelas atividades dos centros de operação e defesa internos, COD, que operacionalizavam a tortura e outros crimes contra a humanidade e graves violações com os direitos humanos. As informações sobre esse organismo, até o momento, para dizer o mínimo, são escorregadias. Os COD foram criados em 70 para funcionarem como unidades de comando encarregadas à repressão política e contavam com os destacamentos de operação interna. Talvez a ordem, a Luiza ontem dizia, devia ser COD-DOI, mas agora é muito tarde para mudar, como seus braços operacionais. É isso aí. Eu agradeço a paciência, mas como foi um ano, eu não posso falar muito pouco. É preciso demonstrar que nós trabalhamos. Muito obrigado. Eu queria agradecer, antes de mais nada, a presença do companheiro deputado federal, Chico Alencar. Muito obrigado por dedicar sua manhã ao nosso relatório de progresso. Eu convido, então, a professora Luiza Stalin a tomar a palavra. Eu acho que é bom a gente sentar ali na frente, senão não vamos ver nada. A presença da minha querida colega Maria Rita Kelk, que está aqui. Bem-vindo. Então, só. Ah, não tem um telefone móvel, não é? Olha, ele ouve, pode ficar. Ah, eu tenho um da Paula. Obrigada, Paula. Oi. Bom dia, bom dia. Doutor Modesto, é uma honra conhecê-lo. Os resultados de pesquisa que eu vou apresentar dizem respeito... Como disse o professor... Eu vou esperar aqui. Podemos? Obrigada. Os resultados de pesquisa que eu vou apresentar aqui dizem respeito... Diminuir ainda mais. Está bom? Essa luz aqui. Está bom? Não, está bom. A luz de trás... De trás, ela é bom tirar, não é? Luz de trás. Está bom. Está bom, melhorou. Está bom. Por favor, professora. Bom, então, eu vou apresentar os resultados de pesquisa. São resultados parciais de pesquisa. São resultados parciais de pesquisa. Eu queria dizer que o conjunto de documentos que sustenta essa minha apresentação e expande esses resultados, eles continuam em análise pela Comissão Nacional da Verdade e pela equipe de pesquisadores. O primeiro caso, o primeiro resultado parcial que nós vamos apresentar, o tema que nós gostaríamos de apresentar aos senhores é o fato de que a Marinha Brasileira ocultou deliberadamente informações e documentação do Estado brasileiro, já no período democrático, e ela ocultou essas informações da Presidência da República, do Ministério da Justiça e da Câmara dos Deputados. Primeiro, então, o que nós temos aqui? Esse primeiro documento que vocês vão ver é um documento produzido pelo Centro de Informações da Marinha em dezembro de 1972. O Centro de Informações da Marinha, o SENIMAR, foi criado em 1957 a partir da estrutura anterior do Serviço de Informações da Marinha, que foi fundado em 1955. De todos os serviços secretos militares, o SENIMAR é o mais fechado. O culto ao segredo no SENIMAR é levado às últimas consequências. E mesmo as cúpulas do Exército e da Aeronáutica tinham dificuldade em saber das ações do SENIMAR. Eu diria também que ele foi um dos organismos mais ferozes no interior da estrutura de repressão da ditadura. Então, por favor, esse documento é um documento muito grande, ele ainda está em análise pela comissão, é um documento produzido no interior do SENIMAR em dezembro de 1972 e é um prontuário de pessoas mortas. É um documento muito grande. Esse é o primeiro documento que eu gostaria que vocês tomassem ciência, produzido em dezembro de 1972 com uma relação muito extensa das pessoas que a Marinha Brasileira sabia que, em dezembro de 1972, elas estavam mortas. O segundo documento, nós cruzamos a equipe de pesquisa, então, cruzou esse documento com um segundo documento, que é esse que os senhores estão vendo, que foi produzido pelo Ministério da Justiça. Em 1993, o então presidente Itamar Franco determinou ao ministro da Justiça, Maurício Correia, que requisitasse aos ministros da Marinha, Exército e Aeronáutica as informações referentes aos desaparecidos políticos. Esse documento traz cópia da resposta enviada ao Ministério da Justiça pelas três pastas. O que nós fizemos, o que a nossa equipe de pesquisa fez foi, então, cruzar uma parte dos nomes que aparecem no prontuário de pessoas mortas em 1972 com a resposta oferecida pela Marinha Brasileira ao presidente da República, ao Ministério da Justiça e ao Congresso Nacional em 1993. E chegamos a 11 nomes nesta avaliação parcial. Por favor, Will, uma coisa, o ministro da Marinha, que responde ao presidente Itamar Franco, chama-se Ivan Serpa. É o Almirante Esquadra Ivan Serpa. Próximo quadro. Esse é o resultado da pesquisa. Aqui, nós temos o nome de 11 pessoas cujo status é desaparecidos políticos. Na coluna do meio, nós temos o Senimar, o documento do Senimar, que indica que, em dezembro de 1972, a Marinha Brasileira sabia que todas essas 11 pessoas estavam mortas. Em 1993, a coluna diz o que a Marinha Brasileira respondeu ao Estado e ao Congresso Nacional. Eu vou ler, porque eu acho que fica mais fácil. Então, a primeira pessoa, a primeira desaparecida é Antônio Carlos Monteiro Teixeira. Ele desapareceu no Araguaia em setembro de 1972. Em dezembro, o Senimar sabia, tinha a informação de que ele estava morto. Em 1993, a Marinha Brasileira respondeu que não sabe, não menciona nem a morte, nem o desaparecimento dele. O segundo, Antônio dos Três Reis de Oliveira, desapareceu em São Paulo em maio de 1970. Em 72 de dezembro, a Marinha Brasileira sabe que ele está morto e informa ao Ministério, informa em 1993, que ele está desaparecido desde maio de 1970. Eu estou conseguindo explicar? Está claro? Está. Ciro Flávio Salazar de Oliveira desapareceu no Araguaia em setembro de 1970. A Marinha sabe que ele está morto em 1972, não informa nem morte, nem desaparecimento em 1993. Ezequias Bezerra da Rocha desapareceu em Recife em março de 1972. A Marinha sabe que ele está morto em 1972 e informa que o jornal O Globo dá essa pessoa como desaparecido em 1978, embora a Marinha tenha o documento desde 1972. Próximo é, Helenira, desculpa, Félix Escobar, desapareceu no Rio de Janeiro em setembro ou outubro de 1971. Ele está em 1972, a Marinha sabe que ele está morto e responde ao Estado brasileiro que ele está preso em 1993 por atividades terroristas. Elenira Rezende, desaparece no Araguaia em setembro de 1972. Em dezembro, a Marinha inclui o nome dela no Protoário de Pessoas Mortas e informa ao Estado brasileiro que ela está foragida em 1993. Podemos virar o quadro? Isso. Ísis Dias de Oliveira desaparece no Rio de Janeiro em janeiro de 1972. A Marinha sabe que está morta em dezembro e informa ao Estado brasileiro em 1993 que ela está foragida. Joel Vasconcelos dos Santos desaparece no Rio de Janeiro em março de 1971. A Marinha sabe que está morta em dezembro de 1972 e informa ao Estado brasileiro que ele foi preso em 1971 e transferido para local ignorado. José Gomes Teixeira desaparece no Rio de Janeiro em junho de 1971, morto. O Sábio sabe que está morto em dezembro de 1972 e a Marinha informa que consta na relação de desaparecidos da Frente Brasileira de Informações. Kleber Lemos da Silva desapareceu no Araguaia em junho de 1972. O Sábio está morto a partir de dezembro de 1972 e a Marinha não menciona morte ou desaparecimento. E Rubem Paiva desaparece no Rio de Janeiro em janeiro de 1971. A Marinha brasileira inclui o nome de Rubem Paiva no prontuário de pessoas mortas de dezembro de 1972. Em 1993, a Marinha brasileira informa ao Estado que preso teria fugido e que essa informação que está citada em lista de pessoas desaparecidas, também pelo jornal, grande fonte da Marinha brasileira, o jornal O Globo. Eu gostaria de dar mais uma informação. Além disso, eu gostaria que os senhores tivessem em mente que o total de páginas produzidas pelo Senimar em dezembro de 1972 sobre essas 11 pessoas desaparecidas, perfaz 12.072 páginas, que constam em prontuários não disponibilizados e que a Marinha brasileira não entregou ao presidente Itamar Franco, nem ao Estado Democrático Brasileiro. Esse é o primeiro resultado. Bom, não vou sentar, nunca estou nervosa, professor. Bom, vou passar então à segunda apresentação parcial de resultados. O que a gente gostaria de mostrar para os senhores nessa segunda apresentação parcial é a linha de comando do órgão encarregado do planejamento e da coordenação das ações de repressão política. O que nós queremos que os senhores observem é que essa linha de comando chega até ministros militares. E, ao chegar a ministros militares, isso evidencia a responsabilidade do Estado brasileiro. Bom, então aqui acabou. Esse pode apresentar a folha de rosto. Esse é um documento ultra-secreto. É o documento de criação, de fundação do Centro de Operações de Defesa Interna, o CODE do primeiro exército que está sediado no Rio de Janeiro. O item lá em cima, ZDI, a sigla ZDI, significa zona de defesa interna. O país foi dividido, em 1970, em quatro zonas com limites de jurisdição correspondentes aos comandos dos quatro exércitos. Esse foi um artifício que a ditadura utilizou para assegurar a autoridade do exército sobre a aeronáutica e sobre a marinha no comando da repressão política. O CODE, o Centro de Operações de Defesa Interna, ele é a unidade de comando criada em 1970 e encarregada do planejamento, do controle e da coordenação das ações de repressão política. O CODE do primeiro exército tem jurisdição sobre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo. O destacamento de Operação Interna, DOI, é o braço operacional, como explicou o professor Paulo Sérgio Pinheiro. Dentro desse documento, é um documento grande, nós vamos apresentar uma página que é o organograma do CODE do primeiro exército. Pode pôr, Wilk? Ah, bom, só uma coisa, desculpa, só para mostrar, esse documento, a criação do CODE do primeiro exército, vem assinada pelo general Ciseno Sarmento, comandante, então, do primeiro exército, e pelo chefe do Estado-Maior, a sua autenticidade do documento, a importância dele, Carlos Alberto Cabral Ribeiro, chefe do Estado-Maior do primeiro exército, que vai rubricar todas as páginas desse documento. Vamos para frente? Essa é a estrutura do CODE. Me perdoa, Eduardo, mas só do ponto de vista da historiadora, isso aqui é uma inovação para a bibliografia sobre o período da ditadura e sobre a estrutura de repressão. Então, só me perdoem a historiadora aqui, satisfeita com essa descoberta. Por que é? Porque toda a nossa bibliografia mostra que a estrutura de comando vai até o segundo nível, que é, vai até aqui, sabe, gente, que é onde está o centro de formação do exército, do CISA e do SENIMAR. Não tem nenhum documento, nós temos muitos depoimentos que dizem que chegava até os ministros militares, mas nós não tínhamos ainda, e eu acho que isso é importante, nenhum documento rubricado pelo comando, pelo Estado-Maior das Forças Armadas, pelo chefe do Estado-Maior, que mostrasse a linha de comando chegando até os ministros militares. O que eu gostaria que os senhores observassem é que essa linha, e também essa estrutura é uma estrutura interessante, porque ela é em rede. O que eu gostaria de chamar a atenção dos senhores é que reparem que o comando do COD, ele tem três linhas de comunicação diretas com o ministro do Exército. Ele tem uma linha que passa pela segunda sessão. As segundas sessões, gente, são as sessões de informação. Então, ele tem uma linha de comando que é essa, uma linha de comunicação que é essa. Ele tem uma linha que era conhecida, que passava pelo primeiro Exército e chegava até o ministro do Exército. E ele tem uma terceira linha de informações direta do comandante com o ministro, que passa pelo centro de informações do Exército. Então, essas linhas pontilhadas de baixo, aqui é de onde chegam as informações, por onde o COD planeja missões conjuntas e por onde o COD também articula as suas missões combinadas e o recebimento de informações. O BAN, Secretaria de Segurança Pública de Minas, Espírito Santo, SNI, Guanabara, Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, DENTEL, SNI de novo. Então, esse é só um dos organogramas. Bom, aí o que a pesquisa fez? Nós, então, montamos a linha de comando. Por favor, Wilke. Então, uma informação que é importante que vocês tenham em mente é que o COD DOI do Rio de Janeiro, ele teve 735 denúncias de tortura entre 1970 e 1973. As pessoas que respondem pelo COD na sua linha de comando são essas. No topo da linha de comando, general Orlando Geisel, ministro do Exército. Ministro da Marinha, almirante Adalberto de Barros Nunes. Ministro da Aeronáutica, Marechal do Ar, Márcio de Sousa Mello. Segundo escalão de responsabilidade sobre as atividades do COD no Rio de Janeiro. Comandante do Centro de Informações da Aeronáutica, Brigadeiro Carlos Afonso Della Mora. Comandante do Centro de Informações do Exército, general Milton Tavares de Sousa. Comandante do Centro de Informações da Marinha, capitão de Mar e Guerra, Fernando Rocha, pessoa Rocha Paranhos. Na terceira linha de comando do COD do Rio de Janeiro, comandante da Terceira Zona Aérea, Brigadeiro João Paulo Burnier. Comandante do Primeiro Exército, general Ciseno Sarmento. Comandante do Primeiro Distrito Naval. Vice-almirante Otávio José Sampaio Fernandes. O comandante do COD, ao contrário do que supunha boa parte da bibliografia, é o comandante, sempre é o comandante do Exército. O comandante do COD no Rio de Janeiro é o general Ciseno Sarmento. Está claro? Está dando, gente? Bom. Cadê o resto desse negócio? Podemos seguir, gente? Já perdi a folha aqui. Bom, então vamos em frente. Essa é a linha de comando, agora é a tortura. Bom, a próxima apresentação de resultados diz respeito ao que nós gostaríamos de resultados parciais, o que nós gostaríamos que os senhores observassem, é um caso em que o órgão de repressão da Marinha, o SINIMAR, reconhece a prática de violência executada por agentes do Estado sobre seus próprios agentes, a ponto de incapacitá-los para o trabalho. Esse documento que fornece esse caso, rapidamente, como disse o professor Paulo Sérgio Pinheiro, ele faz parte de uma excelente série de reportagens publicada na revista Época, em 2011. O foco, o objetivo dessas reportagens, dessa reportagem especificamente, era entender a situação dos infiltrados. O nosso objetivo é demonstrar uma coisa difícil de encontrar e rara, um documento que mostra o reconhecimento por parte da repressão, dos órgãos de repressão, da prática de violência. O que acontece é que, pode botar o primeiro documento, esse é um soldado, ele vai se dispor a ser treinado pelo SINIMAR para se tornar um infiltrado nas organizações de esquerda do Rio de Janeiro, em 1968, 1969, em especial no movimento estudantil, mais particularmente na FUEC, que era a organização do movimento estudantil que atuava no restaurante Calabouço, e, em seguida, na dissidência da Guanabara, que vai dar origem ao MR8. Esse, bom, próximo documento. Aqui é uma quantidade muito grande, o documento, sobre cada infiltrado. Nesse caso aqui, esse documento, ele vem assinado pelo diretor do SINIMAR e está informando que vai tirar o soldado, porque ele está sendo preparado para cooperar com o centro. O centro, no caso, é o SINIMAR. Muito bem. Esse rapaz vai ser preso numa manifestação, vai ser levado para a polícia militar, vai sofrer graves violências, e não diz que ele é soldado e que ele é um infiltrado. Em seguida, em função do que acontece com ele dentro da prisão, ele pede baixa e alega que ele quer um aumento de patente porque foi um acidente de trabalho. Evidentemente que o Serviço de Saúde diz, não, de jeito nenhum, imagina se nós vamos arrumar isso numa briga. E aí, então, vocês vão ver agora um documento do diretor do SINIMAR, é o ministro da Marinha, explicando por que o rapaz precisa ter baixa e por que o rapaz precisa ter baixa com patente acima da que ele teve. Pode passar. Então, nesse documento, está ruim a imagem, não é? Esse é o documento, a folha de rosto da carta que é feita ao ministro da Marinha pelo comandante do SINIMAR. O trecho que mais nos interessa é demonstrar para o senhor, está aqui. Próxima imagem, Wilke. Nesse trecho, então, o diretor do SINIMAR explica o seguinte ao ministro da Marinha. O soldado, Gilberto, foi preso numa dessas manifestações ocorridas logo após a morte do estudante. No caso, o estudante Edson Luiz. E numa dependência da polícia militar da Guanabara, foi espancado, tendo recebido diversos murros na cabeça e no abdômen, tendo sido essa briga, entre aspas, que o soldado referiu-se no item tal, aliás, de maneira altamente elogiável quanto à segurança. É de se ressaltar que somente após essa prisão foi que o soldado passou a sentir os sintomas que culminaram com a sua reforma. Em face do exposto, quer parecer a este centro, salvo melhor juízo, que não se deve aplicar o artigo tal, 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 da lei tal, pois a tipificidade de acidente de serviço. E serviço foi de relevante e meritório, ressaltando-se, evidentemente, o completo desconhecimento do assunto por parte da Junta Central da Saúde. Duas observações complementares aqui. Reparem que o comandante do SINIMAR, em carta para o ministro da Marinha, dizendo que um soldado das Forças Armadas Brasileiras sofreu violência a ponto de ter que pedir baixa, esse comandante e esse ministro ignoram completamente a violência. Não há nenhuma crítica, nenhum pedido de inquérito, nenhum posicionamento por parte da Marinha Brasileira com relação a isso. Segunda coisa que é importante ressaltar é que, ao contrário, é um dado. Então, o texto evidencia a prática da violência como um dado. Eles consideram que isso é um acidente de trabalho. Infelizmente, aconteceu com o infiltrado. Esse documento é muito importante por dizer isto, por ser o SINIMAR, o comandante do SINIMAR, se dirigindo ao ministro da Marinha, para dizer isso. Data, esse... Will, por favor, volte à folha de... A primeira página do documento. É 70. Essa carta vai em 28 de janeiro de 1970. E agora a assinatura dela para comprovar a autenticidade do documento. Então, Fernando Pessoa de Rocha Paranhas, capitão de Mar e Guerra, diretor do SINIMAR, como vocês viram na folha de rosto, no cabeçalho, para o ministro da Marinha. Bom, agora... Está também? Posso ir? Então, o quarto e último caso, a quarta e última apresentação de resultados de pesquisa. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para os seguintes pontos nessa apresentação que se segue. Primeiro, a prática da tortura no Brasil com técnica de interrogatório nos quartéis é anterior ao período da luta armada. Segundo, a tortura começa a ser praticada nos quartéis em 1964. Ela não é, como supõe a nossa... Boa parte da nossa bibliografia, ela não é utilizada de forma pontual ou desorganizada. Ao contrário, ela é a base da matriz de repressão da ditadura. Em 1964, é possível identificar centros de detenção e tortura. Em 1964, também estabelece os principais modos de tortura que serão utilizados pela ditadura. Essa é a sequência que eu gostaria de apresentar a vocês. Essa é uma hipótese cara a comissária Rosa, que me botou para fazer esse trabalho e acho que o resultado está bom. Vamos lá. Pode ser, Wilke? Então, esse quadro, ele é importante para nós, esse gráfico, para mostrar duas coisas. Então, 1964, então, é o uso da tortura de 1964 a 1968. Eu gostaria que os senhores observassem algumas coisas. Em primeiro lugar, há aqui embaixo uma queda, uma aparente queda em 1965. Essa queda é resultado do que a gente chama como relatório Geisel. O general Ernesto Geisel é o chefe de gabinete do então presidente Castelo Branco. Como, nesse momento, a tortura ainda podia ser denunciada pela imprensa, e as denúncias estão muito intensas, sobretudo no Jornal do Brasil e no Correio da Manhã, o Castelo Branco, então, o general Castelo Branco manda o general Geisel visitar alguns quartéis, principalmente em Pernambuco, onde há muita denúncia de tortura. E o resultado dessa missão, Geisel, é conhecido como relatório Geisel, são 19 folhas manuscritas com a explicação pessoal do general Ernesto Geisel sobre isso. O que vai acontecer? O resultado é o que se celebra, o que o general Geisel celebra com a missão Geisel e com o relatório Geisel, é uma espécie de política de compromisso com os torturadores, que garante... O que acontece? Ele garante a impunidade dos torturadores e é por isso que tem essa queda, os torturadores combinam, então, que vão diminuir, e é por isso que tem essa queda em 1965. Ele garante a impunidade, mas, como consequência, mantém a tortura, mantém, inocula a tortura como prática de interrogatório, exatamente porque a impunidade foi garantida. Um trecho do relatório Geisel, o presidente Ernesto Geisel diz o seguinte, não, não tem tortura, o que aconteceu? Aconteceu apenas em Pernambuco, um reduzido número de casos em Pernambuco e que foi encerrado em 10 de maio de 1964. Isso está no relatório Geisel. O que eu gostaria que vocês observassem, então, é que a curva ali é ascendente. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, mesmo quando a gente olha para o padrão ascendente, o máximo que a gente pode pensar é que nós vamos ter um padrão ascendente lento. Reparem o que vai acontecer no entanto em 1969. Wilk, explodiu. Então, o que vai acontecer é o seguinte, olha o número. Reparem, isso em 1969, antes da unificação do sistema de repressão, antes da montagem do sistema de repressão nacional, você tem, olha como é que a curva é ascendente, olha como é que você garante a permanência da tortura e olha como é que ela explode em 1969. esse é o primeiro, hein? Depois do AI-5. É, depois do AI-5, sim, mas o ponto que... Realmente, Maria Rita tem razão, o AI-5 é muito importante para explicar a impunidade. Porém, não me parece que o AI-5 seja determinante para esse quadro, porque o que me parece que é determinante aqui é o fato de que é uma continuidade. se o AI-5 fosse determinante, ele teria... A tortura teria aparecido aí, né? E você teria tido uma eliminação antes. O que é determinante para nós é que há um padrão, né? Porque, senão, nós vamos cair naquela conversa do golpe, dentro do golpe, e vamos... E isso não vai demonstrar o ponto da importância da tortura. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é ainda nesse padrão ascendente, tá? Ah, tá. Eu gostaria de lembrar aos senhores que as denúncias de tortura são tão intensas que, em 1967, eu estava vendo isso ontem à noite no relatório Geisel, nessas 19 folhas, em 1967, e aí os senhores podem conferir isso no jornal, o general Geisel vai ter que se explicar no Superior Tribunal Militar por conta das denúncias de tortura. O Jornal do Brasil traz uma série de reportagens importantes sobre essa explicação que o general Geisel é forçado a dar em virtude da quantidade de torturas em 1967, portanto, antes do ato institucional número 5. Próximo quadro. Bom, o que nós gostaríamos, qual foi o próximo passo que nós demos a partir dessa identificação da prática de tortura? Nós tentamos identificar os centros de detenção e tortura no Brasil entre 1964 e 1965, exatamente para ver se nós estamos tratando com uma repressão desorganizada ou não, se nós estamos tratando com uma repressão pontual ou não. Então, nós tentamos identificar. Não conseguimos, como eu disse, o resultado é parcial, não conseguimos chegar ainda a todos os estados, não sei se conseguiremos ir a todos os estados, mas temos aqui uma mostragem que eu acho que é exemplar. Pode passar? Então, esses estados coloridos, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Goiás são onde a equipe de pesquisadores conseguiu fazer um levantamento preliminar, suficiente, no nosso entender, para que a gente possa apresentar alguns resultados para os senhores. Então, estamos trabalhando com esses estados. Agora, vamos estado por estado. Os pesquisadores tentaram fazer os mapas que os senhores vão ver o mais georreferenciado possível, ou seja, com os pontos tendo uma distância, um erro de 100, 200 metros, 300 metros, do lugar onde vocês vão poder localizar no mapa, exatamente para facilitar a ideia da identificação pelos senhores. Primeiro mapa, Bahia, nós conseguimos... Eu queria chamar a atenção, vocês vão reparar que, embora existam locais de tortura em delegacia de polícia, a grande maioria são quartéis, é a prática da tortura nos quartéis que foi a descoberta aqui. No caso da Bahia, em Salvador, no 19º Batalhão de Caçadores e em Mataripe, no comando militar da refinaria da Petrobras. Próximo mapa, Pernambuco. Embora ontem tenham chegado informações de tortura em Olinda, eu não tive tempo de arrumá-las. Mas, então, vamos ficar com o que temos. Em Recife, a Casa de Detenção do Recife, o Quartel General do Quarto Exército, a Secretaria de Segurança de Recife, o Quartel de Subsistência do Exército, o Batalhão Motomecanizado e a Cidade Universitária da Universidade Federal de Pernambuco. Próximo quadro, Goiás, o 10º Batalhão de Caçadores em Goiânia. Eu gostaria só de reafirmar aqui que é preliminar, nós podemos localizar mais, provavelmente, ao final da pesquisa e, certamente, iremos, comissária, a outros estados. Mas eu acho que isso é suficiente para mostrar como que a tortura se transforma em padrão de repressão antes do início da luta armada nesse país. Para frente, Will, por favor. Rio Grande do Sul, nós conseguimos identificar dois. Em Porto Alegre, a 6ª Companhia de Polícia do Exército e o Deops de Porto Alegre. Próximo, Minas Gerais, a Penitenciária Agrícola de Ribeirão das Neves, que é próxima à cidade de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a 21ª Região Militar, a ID4. Em Juiz de Fora, o 2º Batalhão de Infantaria e o Comando da 4ª Região Militar de Juiz de Fora. Agora, o que é assustador, pode ser, pode, não, ainda não, São Paulo. Guarulhos, a base aérea de Cumbica, na cidade de São Paulo. O Departamento de Ordem Política e Social de Ops de São Paulo, o quartel do 2º Exército. Na cidade de Santos, está atracado o navio prisão Raul Soares, onde são cometidas torturas também. Vocês vão ver que um outro navio prisão, nós também conseguimos denúncia de tortura, que é o navio prisão Princesa Leopoldina. Esse é atracado no Rio de Janeiro. Agora é o Rio de Janeiro. Olha como é impressionante a situação do Rio de Janeiro em 1964. Então, vejam bem, em Seropédica, a Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, putz, está vendo como eu estou nervosa, gente? Desculpem mesmo, hein? Duque de Caxias, a refinaria Duque de Caxias, e no Rio de Janeiro, Estado da Guanabara, a 32ª Delegacia Distrital do Rio de Janeiro, aí vem a Base Aérea dos Afonsos, 3º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Base Aérea do Galeão, Centro de Armamento da Marinha, navio prisão Princesa Leopoldina, Ilha das Cobras, DOPS, Delegacia Distrital do Rio de Janeiro, Senimar, As denúncias de tortura no Senimar começam em 1964, quando a sede dele ainda é no Ministério da Marinha, no Rio de Janeiro, na sede do Ministério da Marinha, no Rio de Janeiro, a tortura é praticada dentro do Ministério da Marinha pelas denúncias que nós temos. Batalhão de Guardas, Penitenciária Lemos Brito, 6º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro e 1º Batalhão de Polícia do Exército. Essa é a situação do Rio de Janeiro em 1964. Não estão tratando isso da década de 70. Bom, agora eu gostaria de mostrar... Atenção, atenção. Só no final, pode haver perguntas. É, eu também estranhei muito. Me entristeceu muito. Eu gostaria de mostrar agora para os senhores o terceiro ponto que me parece importante, que é tentar identificar os modos de tortura, para tentar identificar a formação do padrão. Quer dizer, aquilo que é praticado como tortura em 1964 e 1965, o que nós identificamos é que isso se repete ao longo do período da ditadura. As grandes modalidades de tortura que vão ser praticadas pela ditadura militar, elas começam em 1964. Então, nós tentamos montar aqui uma primeira tipologia dos modos de tortura para comprovar essa hipótese. A primeira delas, mais conhecida, é o pau de arara. Essa foto tem uma história que eu vou me permitir, professor, dá licença, rapidamente contar para vocês. Essa foto nunca foi publicada na imprensa, nós não sabemos o nome desse rapaz. Esse rapaz foi preso, em 1969, entrou na revista O Cruzeiro, na sede da revista O Cruzeiro, e fez uma denúncia. Chegou para o jornalista e disse, eu fui torturado no pau de arara. E o jornalista disser, e o que é o pau de arara? Lembrem-se que o pau de arara é uma prática que vem do período escravocrata, mas que é utilizada nas camadas populares. Então, ela realmente só vai ser conhecida depois que ela for praticada contra a classe média brasileira. O rapaz, então, pega um cabo de vassoura, simula o pau de arara. Felizmente, tinha um fotógrafo de O Cruzeiro que fotografa, não sabemos o nome dele. Mas é muito impressionante vocês pensarem o que está acontecendo nessa ditadura brasileira, nesse país, em que a prática dessa tortura do pau de arara frequenta as delegacias de polícia há anos, é praticada contra as camadas populares, é introduzida como prática de tortura política. Em 1964 e 1969, o rapaz tem que explicar para os jornalistas ainda o que é o uso do pau de arara. Então, por isso que eu queria contar essa história e mostrar essa foto para vocês. Então, a primeira que nós temos que vai ser utilizada é o pau de arara, em seguida, da tipologia que nós levantamos pelas denúncias das vítimas testemunhas. Por favor, afogamento, banho chinês, que é uma vertente do afogamento, choque elétrico, que é constante, afogamento, banho chinês, choque elétrico, é contínuo. Essa tortura, churrasquinho, que é um negócio terrível, eu não encontrei com esse nome depois com muita frequência na década de 70, mas as três primeiras sim. Para frente, geladeira, continua, soro da verdade, continua, telefone, que é, produz lesões graves em várias vítimas da ditadura e, evidentemente, as torturas psicológicas com ameaça de assassinato e solitária. Essa tipologia que nós apresentamos, ela é utilizada até o final da ditadura militar e ela está sendo instalada em 1964. Daí por que nós conseguimos levantar essas duas hipóteses, a tortura como matriz de repressão em 1964, ao contrário do que se supõe na literatura especializada e o fato de que a prática da tortura acontece antes do início da ditadura, ela está na origem do golpe de 1964. Ela está na origem da ditadura, antes do início da luta armada. Obrigada. Desculpem. Muito obrigada aos senhores. Desculpem. Só uma coisa. Todo esse trabalho é fruto do trabalho dos assessores da Comissão da Verdade e de estudantes, dois dos quais estão ali. Então, isso é o resultado de um trabalho de todos os assessores que contribuíram fortemente com essa pesquisa e de um grupo de estudantes que eu acho que são valentes. Muito obrigada. 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 Bom, eu queria agradecer novamente ao professor Heloísa e à sua equipe. Eu também queria dizer que tudo que foi realizado, não só isso, tudo que foi realizado nesse primeiro ano se deve ao trabalho dos comissionados, mas também da pleia de assessores, consultores, estagiários. E eu vou registrar somente representando todos os nomes dos dois secretários executivos, o Ricardo Horta na primeira fase e atualmente o Pedro Pontual. Então, tudo que eu me referi aqui, tudo que está no relatório de progresso, seria impossível sem uma dedicação extraordinária de todo o grupo de assessores que está presente na sustentação do grupo de trabalho. Então, agora, eu queria reconhecer o Marcelo Oliveira. Onde está o Marcelo? Marcelo? Marcelo, por favor, tome assento aqui e controle essa entrevista coletiva, porque eu não tenho forças para isso. Então, eu pedi, o Marcelo vai dizer isso também, é preciso que cada colega da imprensa se identifique e dê a organização que pertence, etc. A ideia é fazer rodas que possam circular o maior número de perguntas e os comissionados, evidentemente, e os dois convidados estão à disposição para as perguntas. Marcelo, agora você controla. Bem, bom dia. Os colegas que tiverem perguntas, por gentileza, se informem o veículo que estão Evandro Éboli, já identifiquei, João, Cristina, tá? Dá a ordem Evandro primeiro, por gentileza. Tem um microfone para a audiência? Tá aqui, já tá indo lá. Ali, ó, por favor, ao fundo. As perguntas que houver à professora Heloísa, formulem a comissão e a comissão transferirá à professora Heloísa. Bom dia a todos pessoas aqui presentes, comissionados, da comissão da verdade. ministro Pinheiro, o relatório falou que foram ouvidas 37 pessoas colaboradores do regime. Eu quero saber também da pergunta compactuada com a Heloísa, se entre esses nomes que foram ouvidos, se estão algumas dessas pessoas que a Heloísa apresentou como responsáveis pelos dados aqui demonstrados. E se não foram serão, enfim, ainda que não serão apresentados esses nomes e tal. Eu posso facilmente dizer não, não estão entre esses que foram entrevistados. O que a comissão pretende fazer diante dessa descoberta de que houve, de que a linha de comando chegava ao máximo do que a gente chegou também a gente de um ministro que foi uma das revelações feitas aqui pela Heloísa. Que procedimentos tomaram, que vai ser adotado, que medidas serão adotadas a partir dessas... Seria mais cabível até que respondesse os responsáveis aqui, os coordenadores responsáveis por esse grupo que é dos mortos e desaparecidos e de tortura e também o grupo de estruturas de repressão. Mas eu posso dar uma palavrinha sobre isso. Nós estivemos colhendo informações até agora sobre, principalmente, essa categoria dentro das pessoas que serão ouvidas que não são vítimas, mas que são os perpetradores de graves violências. Montamos toda uma informação nesse sentido, nome por nome. Agora, na verdade, é o comissário, o comissionado Zé Carlos Dias e o Cláudio Fonteles que vão fazer, que vão decidir a ordem em que essas pessoas verificadas se estão vivas ou não vão ser ouvidas. E esse é um trabalho que está sendo feito provavelmente a partir dessa semana, depois que o coronel Ustra foi ouvido aqui. Eu até pedi, porque inaugura agora a minha coordenação, que essa lista fosse feita com a maior rapidez para nós podermos anunciar e também para que nós pudéssemos conversar com as vítimas e fazer uma discussão prévia de vítimas integrando essas vítimas nessas audiências. Esse é um tipo de audiência que nós vamos fazer que tem a ver com a sua pergunta e há também audiências de outros tipos, por exemplo, com empresários que financiaram a repressão e até os que financiaram o golpe, que também é uma outra linha de investigação. O que eu queria dizer, já passando agora a palavra para o Zé Carlos Dias, é que nós chegamos a um momento em que temos que fazer tudo isso com muita rapidez. Nós estivemos colhendo, estudando e tudo isso e agora vamos trabalhar assim de uma forma bem sistemática e bem rápida, porque temos pouco tempo para ouvir, para digerir, para analisar esses depoimentos e depois incluí-los em nossos relatórios. o nosso empenho é tomar depoimentos, se possível, em audiências públicas, em muitos casos, reservando para audiências privadas, quando realmente verificarmos que há um interesse em manter um nível de sigilo para que se possa obter um melhor resultado. mas sempre que possível, assim como nós fizemos no caso do Coronel Ustra, nós tomaremos os depoimentos perante a sociedade brasileira para mostrar o trabalho que estamos fazendo e para sermos fiscalizados por esse trabalho. Eu só queria agregar uma nota, isso é o que todas as comissões da verdade, as 40 que nos precederam, fazem. Deve haver, e o Eduardo e o Amerigo podem atestar isso, deve haver a ênfase sobre as audiências públicas, como a Rosa diz. Mas é evidente que, como nessa casa-investigação que nós fazemos, é evidente que alguns depoimentos têm que ser confidenciais. confidenciais. Agora, não é por isso que nós somos a favor do segredo, que não queremos aparecer, que não há transparência. Conversa para boi dormir, na verdade, a nossa opção é pela audiência pública externa, televisão, internet, o que for possível e com o envolvimento dos sobreviventes e das vítimas. Essa é a posição da comissão. É isso que vai ocorrer. Próxima pergunta, João Carlos Magalhães da Folha de São Paulo. Por gentileza. Bom, dizia o comissionário, a primeira pergunta se refere aos documentos que foram apresentados hoje vários aqui. A comissionária Rosa em alguns momentos já falou, e acho que outros comissionários também, da dificuldade de conseguir esses documentos nas forças. Vocês cogitam a possibilidade de conseguir mandados judiciais para entrarem nos ministérios, enfim, no Exército, na aeronáutica, para fazer essas ações? A minha segunda pergunta é uma pergunta que o Matheus, meu colega, que já fez uma entrevista direta com o Paulo Sérgio, mas vou reafirmar. Vocês tiveram um prazo de funcionamento adiado, agora vocês vão até o final de 2014. Nesse novo cenário, vocês acham que será possível detalhar, inclusive apontando o nome das pessoas responsáveis pelas violações, cada uma das violações, quer dizer, não só os grandes casos, mas cada uma das torturas, cada um dos desaparecimentos do Acre até o Rio Grande do Sul. Isso é uma questão importante. Olha, eu só vou falar isso, a senhora Rosa vai falar, o senhor primeiro. Nós temos, por lei, a obrigação de trazer informações complementares aos 400, hoje, mas que vai ser atualizado um pouquinho mais, mortos desaparecidos. Está na lei, é nossa obrigação. É evidente que, como a bola de cristal não é um instrumento confiável, nós não podemos afirmar hoje que vamos dar conta de todos esses 400. Mas esse é o desafio. O desafio é nós, tendo o elenco de graves violações de direitos humanos que está na lei, que nós documentemos e possamos aprovar essas práticas em casos concretos e quem foram seus autores, isso também está na lei, autores e responsabilidade. A comissão não tem nenhum limite e publicar nomes. Também foi outra boataria, a comissão é contra nomes. Qual é essa? É o desafio de todas as comissões publicar nomes. Algumas publicaram, outras não publicaram. Essa decisão vai ser tomada no momento que nós vamos ter que fazer o relatório. Mas a posição não tem nenhuma, nenhuma posição contrária à publicação de nomes. Está no nosso mandato em indicar as autoridades e isso nós vamos fazer. agora, em que número há um ano, sei lá quanto é agora, um ano e meio do fim do nosso trabalho, não dá para prometer que vamos dar conta de tudo. Isso seria totalmente irresponsável. Rosa. Com relação à primeira questão, se nós cogitamos, de que meios cogitamos, é o caso de dizer que nós cogitamos de todos os meios legais, que não devemos antecipar quais são esses meios, mas cogitamos de todos os meios, compreendendo que nós fomos, inclusive, investidos de poderes e que há expectativa da sociedade brasileira de que nós usemos esses poderes, que nós os estudemos muito bem, os conheçamos e usemos esses poderes. E nós vamos fazer isso. Microfone, por gentileza, para a Cristina Serra, aqui na segunda fileira. Renato Dias, Diário da Manhã, de Goiânia. Eu queria fazer uma pergunta à comissão. Renato, não estava inscrito, agora tem a ordem que já estava prevista, Cristina, Ana, depois você. Por gentileza. Bom dia a todos. Pode ligar o microfone. Bom dia a todos. Parabéns por esse primeiro ano de trabalho, pelas informações iniciais que vocês apresentaram, que eu considero bastante reveladoras. Em função disso, eu queria fazer duas perguntas, três perguntas, na verdade. Primeiro, o professor Paulo Sérgio Pinheiro fez uma referência de que o juiz Baltazar Garzon vai auxiliar os trabalhos da Comissão da Verdade. Eu queria saber se vocês podem adiantar que tipo de colaboração exatamente ele vai dar. A segunda é o seguinte, em função de todo esse trabalho, essa quantidade de informações e de revelações que esse trabalho da professora Heloísa Starling traz já no primeiro ano parece tão grande. A comissão tem mais um ano para trabalhar, se eu bem entendi. Mas me parece que, na verdade, à medida que a comissão vai puxando novas informações, na verdade, ela vai ter muito mais trabalho. A comissão já pensa em pedir uma prorrogação além desse ano, além de 2014? E a terceira pergunta que qualquer dos comissionados pode responder, uma discussão que já se colocou em função desse primeiro ano de trabalho da Comissão da Verdade é uma possível recomendação de revisão da lei de anistia. Eu gostaria de saber dos comissionados a opinião de vocês, se vocês julgam necessário fazer essa recomendação aos trabalhos da Comissão da Verdade em função de tudo que já se levantou até agora e que ainda será levantado certamente. Obrigada. Olha, eu vou tentar responder. Além de 2014, nós não sonhamos com uma comissão da verdade permanente. Várias comissões estaduais dos comitês existiam antes e vão continuar existindo depois. Parece que nós vamos ganhar uma prorrogação. A presidenta Dilma, a Rosa já me disse? Ganhar ou sofrer. Vamos ter, como o Zé Carlos diz, parece que algumas pessoas gostam de nós, porque os estudantes foram lá à UNITAL pedir à presidenta a prorrogação da Comissão da Verdade. Consta que a Rosa me confirme que isto vai ocorrer. Não sabemos ainda qual é a data, de que maneira isso vai ser feito, mas provavelmente nós vamos ir para o final de 2014. agora, além disso, nós não vamos pensar nisso. E temos que ter um prazo para preparar esse relatório, senão o relatório não fica. A questão do Baltasar reação, ele vem aqui em junho e nós vamos discutir com ele. Mas é evidente que a expertise que ele tem será uma ajuda importante para que nós tenhamos um controle de qualidade efetivo nos casos que nós estamos construindo. Porque o caso não é só para o relatório, os casos vão ter importância também para o day after do relatório, o que vai ocorrer depois que não está sob o nosso controle. Sobre a recomendação, depois de todo mundo falar, aí eu digo alguma coisa. Deixa eu falar primeiro. Olha, essa construção que é uma comissão da verdade, comissão da verdade é uma instituição criada pelo direito internacional dos direitos humanos e ela está muito judicializada, ou seja, normatizada. nós não estamos inventando nada quando dizemos que é da natureza da comissão da verdade aceitar os princípios internacionais dos direitos humanos. Então, entre esses princípios dos direitos humanos, os crimes de lesa humanidade são crimes imprescritíveis. As autoanistias diante do direito internacional não valem. e é por isso que, se nós estamos de acordo com isso, nós vamos ter, sim, de que recomendar que esses casos sejam judicializados pelo direito interno, sejam submetidos a uma jurisdição interna. Agora, nós não vamos fazer um projeto de lei, não nos cabe fazer um projeto de lei para rever a lei da anistia. Nós não vamos, enquanto comissão, fazer parte do movimento social que precisa apoiar uma mudança desse tipo. E nós também não vamos sugerir à presidenta da República os nomes de ministros também, porque a mudança pode vir também por aí, por uma nova composição do Supremo. Mas, dentro do que nos cabe, que é compreender que esses crimes, que essas graves violações são crimes, como foram cometidas no Brasil, são crimes de lesa humanidade e são crimes imprescritíveis, nós não podemos deixar de fazer isso. A Maria Rita quer usar a palavra. Depois eu dou uma palavra também. Falo de novo. Alô, bom dia. Eu queria acrescentar, Cristina, ao que os colegas disseram que eu concordo, é que, evidentemente, mesmo com as recomendações, mesmo com que a Rosa está apontando esses crimes imprescritíveis, eles já estão aí, já foram declarados como imprescritíveis antes da vigência da Comissão da Verdade. É o caso do Major Curió, por exemplo, no Araguaia, que nós estamos investigando os desaparecidos do Araguaia, mas ele já está apontado como autor de sequestro continuado pelos desaparecimentos no Araguaia. Isso independe, inclusive, da Comissão da Verdade. Agora, eu queria alertar ou lembrar que, se houver clima ou não, se a sociedade vai se mobilizar ou não para pedir alguma mudança nos termos dessa lei de anistia, pela qual nós fomos praticamente submetidos ao final da ditadura, isso vai depender muito da imprensa. Isso depende pouco da Comissão da Verdade. E não creio que, no Brasil, nesse momento, haja um verdadeiro clima de interesse e de mobilização em relação aos nossos trabalhos. Por exemplo, assim que a Comissão da Verdade foi empossada, que eu me lembre, a primeira coisa que apareceu em alguns jornais é que devíamos investigar os dois lados, como se houvesse uma equivalência entre os crimes cometidos pelo Estado, que é responsável por assegurar e por garantir o respeito aos direitos humanos, fossem equivalentes aos crimes cometidos na luta armada, que nós não negamos que existiram. E como se a esquerda armada tivesse o poder de ocultar os seus crimes do mesmo poder que o Estado teve. Então, a imprensa nem sempre ajuda a desfazer esse tipo de mal-entendido. Às vezes, ela embarca com tudo nos mal-entendidos. Nas redes sociais, a coisa pior, que é como cada um fala o que quer, a gente vê, e eu entro pouco para preservar a minha capacidade de continuar investigando na comissão. Porque o que a gente vê de pequenos blogs e alguns blogs ligados a grandes revistas e grandes jornais dizendo que somos uma comissão da mentira, nos ofendendo pessoalmente e muita gente jovem, não os estudantes mais politizados, mas muita gente jovem embarcando. Então, se vai haver ou não ao final dos nossos trabalhos um clima favorável ou pelo menos aberto para uma possibilidade de revisar a lei da anistia, que não está em nossas mãos, como vocês sabem, depende muito da maneira como vocês também vão se empenhar em divulgar o nosso trabalho, não só pelo nosso trabalho, pelas nossas pessoas, mas pela importância que esse trabalho tem. Porque, aí é a minha opinião pessoal, o modo como a ditadura terminou por aqui, que eu brinco com o fim do poema do Elliot, não foi com o estrondo, mas foi com o suspiro, talvez um suspiro de cansaço, criou um clima de grande indiferença. É como se, bom, chega, não queremos mais saber nada daquilo. E a comissão, na verdade, sozinha, não consegue reverter esse clima de não queremos mais saber nada daquilo, que ainda, eu acho que, predomina no Brasil, embora os familiares, as comissões estaduais estão se formando cada vez mais comissões, mas acho que ainda há um grande clima de indiferença. Obrigada. Só para afirmar... Não, eu queria falar. Rapidinho, rapidinho, Paulo, só anunciar. Depois, Ana Graziella, Renato, do Diário da Manhã, e Guilherme Mazui, da Zero Hora. É para eu não ficar ausente nisso. Como a coordenadora, a Rosa Cardoso, mencionou, isso é um tema que a comissão vai deliberar. Já que agora nós temos quase, é um ano e meio a mais, não estamos deliberando sobre isso. Agora, eu queria só dizer, mais uma vez, a minha posição pessoal. A minha posição pessoal é que o Brasil reconheceu a competência da Corte Interamericana e Direitos Humanos com enorme dificuldade, porque há vários lugares nos poderes que não queriam isso. Mas, em 1998, o governo Vendor Henrique Cardoso reconheceu a competência da Corte Interamericana e Direitos Humanos. Reconhecida a competência da Corte de Direitos Humanos é de se esperar que o Estado brasileiro cumpra, na sua integralidade, as sentenças que a Corte profere. Não somos nós que vamos dizer ao Estado brasileiro e ao governo brasileiro como cumprir ou em que prazo ou de que maneira cumprir a sentença sobre o caso Gómez-Lund, onde o Amerigo e o Eduardo podem confirmar isso. Na doutrina do Sistema Internacional dos Direitos Humanos e do Sistema Interamericano, as autoanistias são nulas. Então, evidentemente, quando a Comissão chegar ao ponto de discutir isso, a minha posição concreta é a posição igual à da sentença da Corte Interamericana e Direitos Humanos. Como eu passei oito anos na Comissão Interamericana, na Comissão Interamericana, não na Corte e Direitos Humanos, eu não vou dar tiro no meu próprio pé, fazendo de conta que essa sentença não ocorreu. mas isso é o que eu penso e vou pensar quando a Comissão discutir isso. Mas a Comissão ainda não decidiu a esse respeito e eu acho que quando nós discutimos as recomendações vai decidir a esse respeito. Boa tarde a todos. Eu queria fazer uma pergunta o seguinte. O professor Paulo Sérgio disse no discurso dele que a Comissão não iria investigar só os casos mais conhecidos e que isso tinha sido dito pela mídia, enfim. Eu não acuso nunca a mídia. Não, assim, enfim. Tinha sido por algumas vozes, enfim. Eu sei que a Comissão tem grupos de trabalho que investigam a questão indígena e a questão dos camponeses. Eu queria que vocês passassem um pouquinho do que já se avançou nessas duas questões importantes e que muito pouco tem sido dito até pela mídia. Olha, a coordenadora do grupo de trabalho está aqui e ela pode falar a esse respeito. Mas eu nunca critico a mídia, eu nunca me referi que a mídia disse alguma coisa. Eu acho que sem a mídia, imprensa eletrônica, sem a fantástica exposição que a mídia nos propicia desde a nossa fundação, nós somos intensamente gratos a todas as críticas, a todos os comentários, a toda a contradição feita em relação ao nosso trabalho. Eu queria deixar bem claro isso. Ana, não é? Como é o seu nome? Ana. Então, obrigada pela pergunta. Eu estava aqui pensando sobre indígenas, sempre me perguntam, mas eu sou responsável pelo GT Campo, Camponeses e Indígenas, violações de direitos humanos contra camponeses e povos indígenas. E há muito interesse pelos povos indígenas na imprensa e talvez na sociedade brasileira e zero de interesse. Os mais anônimos são os camponeses, por incrível que pareça, embora tenham-se organizado e lutado não necessariamente contra a ditadura, mas contra as práticas locais de violações, com participações de pequenas autoridades locais em favor de fazendeiros, etc., tenham lutado desde a formação das ligas ou desde antes da formação das ligas camponesas. Então, rapidamente, no campo, com a ajuda do Projeto República, o Projeto República é Luiz Stalin, o Ilk e Rafael que estão aqui também, que são uma preciosa ajuda, porque tem uma prática de investigação muito anterior à minha, nós identificamos já 223 mortos no campo com a participação facilmente já apontada de agentes de Estado. As mortes no campo são muito mais do que isso. As mortes no campo por disputas de terra, por disputas de direito trabalhista, por questões muito banais, que não têm a ver necessariamente muitos camponeses que morreram porque estavam localmente tentando garantir seus direitos ou reivindicando direitos, sem saber nem ao menos o que era a ditadura, o governo federal. O Manuel da Conceição em seu depoimento diz isso, que quando ele começa a formar um pequeno sindicato, a se organizar para pedir que o fazendeiro deixe de soltar o gado na roça dele, coisas muito pequenas, ele não tinha nem noção do que era, a estrutura de poder. Ele começa antes do golpe, mas mesmo depois do golpe. Então, é muito difícil localizar que tipo de autoridades, mas que são agentes do Estado, participam ao lado de fazendeiros de massacres, cedendo armas, cedendo soldados locais. O número passa de mil dos que a gente já tem nos livros de pesquisa da Ministério do Desenvolvimento Agrário, Secretaria Especial de Direitos Humanos, sobre mortes no campo. Na questão indígena, primeiro, a imprensa tem muito mais interesse, foi encontrado o relatório Figueiredo, que é um relatório importantíssimo, que é o resultado de uma CPI feita em 1968 para investigar. É quando a FUNAI toma o lugar do Serviço de Proteção ao Índio. Vários maus-tratos pelo país inteiro, esse relator Jader Figueiredo era do Ministério Público, me parece, com uma equipe, que, evidentemente, viajou o país inteiro em todos os poços do Serviço de Proteção ao Índio, são 7 mil pais colhendo denúncias, mas mistura tudo, corrupção, que não é o nosso tema, maus-tratos, abusos sexuais, enfim, a coisa é gravíssima. Mas, na questão indígena, nós já localizamos, inclusive, uma série, não está completa, mas uma série de tribos que já nos apresentaram denúncias, que já nos apresentaram relatórios, ou através de antropólogos que já estão pesquisando essas tribos há muito tempo, como o caso do Instituto Socioambiental em São Paulo, por exemplo, que pesquisa o Yanomami há 40 anos, então nós temos praticamente um trabalho pronto. O Egídio Schwab, que pesquisou o Zaymiria Troari com a abertura da BR-174, nós temos praticamente um trabalho pronto. O Chavante vieram nos procurar aqui, há 20 dias atrás, denunciando o modo como eles foram abordados em frentes de suposta pacificação, as mortes por contágio com doenças, etc. Temos um relatório pronto. O Zava Canoeiro, a Patrícia Mendonça, que é uma antropóloga muito séria aqui de Brasília, também já nos apresentou. Então, com os indígenas, é claro que as mortes são anônimas no sentido de que nós temos números e não fulano, cicrano, beltrano, mas essas mortes se podem contar na ordem de mais do que centenas, talvez chegando a milhares. Bom, a denúncia do Zaymiria Troari, por exemplo, fala vagamente de 2 mil. Eu não posso falar de 2 mil antes de ter uma apuração, mas só para você ter uma ideia da ordem do desastre. E essas políticas se intensificam muito e essas mortes, que não são só em confronto, mas muitas por epidemias, muitas por descuido na abordagem, nos anos 70 já, com as políticas de ocupação da Amazônia, com a abertura de estradas hidroelétricas e entregas, isso é superimportante, entregas de terras onde há índios, onde há, às vezes, grandes aldeamentos, com certidão negativa da FUNAI, quer dizer, dizendo que ali não tem nada, para grupos privados fazerem suas fazendas, Bamerindos, Volkswagen, Desculpe, acabei de Bradesco, enfim, fazendas que fizeram, grupos econômicos fortes que fizeram grandes fazendas ou que abriram frentes de garimpo, com certidão negativa da FUNAI, o que é muito importante, e expulsando os índios à bala, etc. Esses são os anônimos da nossa investigação. Obrigada pela pergunta. Pergunta do Renato. Renato Dias, Diário da Manhã de Goiânia. A impressão que se dá é que a comissão, na verdade, tem se restringido, pode ser que eu esteja cometendo um erro, mas restringindo a sua investigação, sobretudo no eixo Rio-São Paulo, e de casos com maior apelo midiático. Goiás teve um governador caçado, um prefeito de capital afastado, teve o foco da guerrilha do Molipo e a guerrilha do Araguaia. Ou seja, além disso, 15 mortes e desaparecidos políticos. Nenhuma audiência pública, nenhuma informação concreta. Isso vai chegar aos estados mais afastados do eixo Rio-São Paulo? Posso falar? Posso. Bom, isso é um trabalho também, uma definição, esse cronograma que nós vamos fazer da coordenação. E ainda ontem eu falava com uma assessora nossa, que era fundamental agora, durante essa minha gestão, que nós tínhamos chegado a um momento que nós tínhamos constituído comissões da verdade na maioria dos nossos estados. Tínhamos, inclusive, articulado, o Paulo Sérgio fez muito isso, com governadores, a criação de uma comissão da verdade nesses outros estados, mas que isso não aconteceu e que nós temos que fazer acontecer agora nesses três meses. E temos que fazer acontecer já, fazendo, não só constituindo a comissão nesses estados onde não está constituída, mas fazendo audiências públicas nesses estados. Nós vamos fazer isso, sim, agora nessa gestão. É prioridade. É uma das prioridades, porque nós temos que... A questão da Comissão Nacional da Verdade, ela tem que ter espécies de subsessões em todos os estados do Brasil. Ela tem que ter, efetivamente, esse caráter nacional. Essa é uma tarefa que nós não podemos adiar. Rosa, eu queria te lembrar que no Pará já se formou uma comissão estadual da verdade. E nós estivemos duas vezes no Pará, uma vez em Belém, na capital, e outra vez em Marabá, onde fizemos uma grande audiência pública também. E há, pelo menos na questão dos camponeses e dos indígenas, comissões da verdade locais sendo formadas. Por exemplo, o Suruí do Pará estão formando sua comissão da verdade para contar a sua própria história. Então, não é que está tão centralizada assim a coisa. A comissão... O meu GT de campo tem uma comissão da verdade de apoio de camponeses com membros de todos os estados, de CONTAG, CPT, do CIMI. Então, há uma boa base de apoio de pesquisas nos estados do interior. Olha, eu queria... Quer dizer, eu acho que isso precisa ficar claro. Nós não trabalhamos só no Rio-Eixo-Rio-São-Paulo. Quer dizer, nós fizemos 15 audiências públicas em nove estados. A primeira audiência pública foi feita justamente em Goiás. O nosso, na época, consultor Wagner Gonçalves, que ajudou a organizar. E eu também acho que espero que você tenha visto a apresentação da professora Eluísa. A Eluísa, você quer dar uma palavrinha? Não, só lembrar que nós investigamos, não é essa. Investigamos e continuamos a investigar. Não é um colúio carioca paulista essa comissão. Isso precisa ficar absolutamente claro. Agora, é parada visitar os 27 estados, não é verdade? Como a Rosa disse, nós vamos, nós queremos ir. Mas a questão é que o primeiro ano da comissão é pedalar e ir descobrindo, ir montando a comissão. Então, é óbvio que não existe nenhum bairrismo, nem carioca paulista centrismo em relação à nossa investigação. Quer dizer, agora, nós fizemos várias audiências ampliadas em que representantes de Goiás estavam presentes agora. E, evidentemente, isso cada vez vai ficar mais visível. Nós estivemos, nós insistimos em dizer isso, mas nós estivemos buscando recursos, alguns recursos como esses, por exemplo, da digitalização dos documentos, porque entendemos que ver os documentos é importante, que podíamos fazer alguma descoberta. Os confrontos aí para obter esses documentos, que vão continuar. Mas agora nós vamos ter que entrar em ritmo de campanha. É campanha. Nós temos que fazer a Comissão da Verdade como campanha. E eu sei que outros países também fizeram assim. Não podem ter feito de outro modo, porque também tinham prazos muito reduzidos para trabalhar. Então, o deputado aqui que está me ouvindo sabe o que é campanha. Pode até nos ensinar alguma coisa, como é que a gente pode fazer uma campanha de um ano, eu espero de um ano e meio, porque eu espero que pelo menos mais seis meses nos seja dado, exatamente até para nesses seis meses nós pudermos discutir as recomendações, terminarmos o nosso relatório e entrar no momento de discutir, que aí é que a campanha vai se intensificar. Porque eu creio que nas recomendações que articulam o passado com o presente, eu acho que a população vai participar mais, vai ver a relação que existe entre o que aconteceu no passado, entre a violência do passado e a violência do presente. e vai ter mais sugestões, e vai ter mais engajamento e mais participação. Agora, o companheiro Chico Alencar pode ficar tranquilo, que a companheira Rosa não está candidata a nenhum carro, ela já foi eleita coordenadora. Essa campanha implica em apuração desde já. É, exato. E agora a última pergunta inscrita, Guilherme Mazui. Depois tem o Leolêncio nosso aqui. E a gente encerra esse bloco de pergunta e resposta, depois parte para os dois colegas queixam. Bom dia. Bom dia. Sobre o caso Rubens Paiva, esse documento de 1972, qual a relevância da Marinha reconhecer que o deputado de 1972 estava morto? E sobre a exumação do ex-presidente João Goulart, caso o resultado do laudo seja conclusivo, fique comprovado que ele foi envenenado, que tipo de reparação a família possa vir a receber ou se ela não recebe nenhuma reparação do Estado brasileiro? A pergunta, a primeira parte, a professora Luísa vai responder e a coordenadora depois sobre o caso do presidente João Goulart. A importância desse documento de 1972 é o seguinte, o Rubens Paiva desaparece, se não me engano, 20 ou 21 de janeiro de 1971. Como é que ele desaparece? A polícia, os agentes vão à casa dele e ele vai com o próprio carro ao DOICOD, no Rio de Janeiro. Isso, a partir daí, não se tem mais notícia dele. E o Estado brasileiro jamais reconheceu o que aconteceu com o Rubens Paiva. Então, isso ocorre em janeiro de 1971. Ora, se a Marinha Brasileira tem a informação em dezembro de 1972 que Rubem Paiva está morto em dezembro de 1972 e até hoje eles não deram essa informação, é a primeira vez que se tem um documento oficial vindo de um órgão de repressão da importância do Senimar reconhecendo a morte de Rubem Paiva. E depois, informa, em 1993, ao ministro da Justiça e ao Congresso Nacional, a Marinha faz isso, que Rubem Paiva está foragido até hoje. Fugiu num carro e continua foragido. Então, é essa que é a importância, uma das importâncias desse documento de 1972. É uma relação de pessoas que o Senimar sabe que está morta. Um dado que eu não disse e que é importante a gente ter é que, dada a extraordinária capilaridade que existe entre os órgãos de informação, essa informação circula entre Senimar, CIE, SNI. Então, na verdade, você pode inferir que não é só o Senimar que sabia que Rubem Paiva estava morto. É muito importante frisar essa data de 1993, não é, Luísa? De 1993. 1993, o governo civil, a reconstrução democrática. A Marinha dá essa resposta ao presidente Itamar Franco, vice-presidente legalmente eleito. Com relação à questão da exumação, nós estamos tentando preparar essa diligência que vai ser feita com maior rigor. Agora, inclusive, no dia 29, ou seja, quarta-feira da próxima semana, nós temos uma reunião com vários órgãos presentes lá no Rio Grande do Sul e nós estamos trazendo já alguns peritos, porque não vão ser somente peritos brasileiros, não vão ser somente peritos ligados à Polícia Federal, mas nós vamos fazer com peritos de outros países também. E com todo o rigor, porque esse resultado, para nós, é um resultado fundamental. Agora, eu lembro que nós já temos também um laudo anterior, dizendo que pode ser que, pelo decurso do tempo, pela deterioração dos restos mortais da orçada, não se chegue a um resultado conclusivo ou também porque o mundo ainda não dispõe de uma tecnologia tão avançada a ponto de poder, com esse material, determinar se houve um... isso que nós estamos chamando de envenenamento. Mas nós vamos fazer isso o mais rápido possível. Agora, quanto à questão da indenização ou de reparação, de algum tipo de reparação, nós temos uma comissão da anistia, o próprio governo brasileiro vai determinar, nós, da Comissão da Verdade, não trabalhamos com essa questão da reparação, senão da reparação moral. Uma descoberta desse tipo, certamente, vai reparar simbolicamente para a família, vai ter um grande significado para a família, mas não somente para a família, para toda a sociedade brasileira. Foi um ex-presidente que foi deposto numa situação de legalidade, então vai ser uma decisão muito importante e nós estamos compreendendo isso e tentando apressar o máximo a obtenção desse resultado. Muito bem. A professora Luísa quer novamente fazer uma nota de rodapé. Só completar... Desculpa, é só completar o argumento para o jornalista que perguntou, que é o seguinte, esse prontuário de pessoas mortas tem um outro dado que torna esse documento também muito importante para a Comissão da Verdade, que é o seguinte, é ele que indica que existem, existe na Marinha Brasileira, 12 mil páginas referentes aos 11 desaparecidos que nós apresentamos aqui. 12 mil páginas. Já tem pergunta inscrita já, gente. Temos que seguir a ordem. Por favor. A ex-mação do Goulart tem sido decidida ou não? É melhor falar no microfone não é que conseguimos ouvir. Desculpe, como estava falando da ex-mação do ex-presidente Goulart, eu queria saber se foi decidida, se vai ser feita mesmo e do documento esse da Marinha de 72, como foi obtido? Se foi a Marinha que entregou agora ou foi como? Se é possível de saber. Com relação à ex-mação já foi decidida, sim, já foi decidida por um conjunto de órgãos, não só a Comissão da Verdade, mas a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério Público também tem um processo, também está junto a nós nessa força-tarefa para fazer isso. Isso já tem sido bastante noticiado também na mídia. Eu acho que, inclusive, mais ou menos, está bem. sobre os documentos, as fontes, eu não vou ensinar isso aos companheiros jornalistas. Eu só posso dizer que não foi a Marinha que deu esse documento. Agora, quando o relatório ficar pronto, aí tudo vai ser revelado, mas não agora. Leonense, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Gostaria de deixar... Sou mais nervoso que a professora Heloísa. Não, é o seguinte. A professora Heloísa fez um desafio não apenas para a imprensa, mas para os historiadores, quando ela explicitou e detalhou toda a linha de comando da repressão. Só que o desafio da professora não foi só para os pesquisadores, foi também para a comissão e para o Planalto, quando colocou que, em pleno regime democrático, a Marinha mente e mente bonito. Essa política de dizer que mortos que são ainda foragidos é constrangedor para todos nós, para quem tem um pouquinho de bom senso. Eu quero saber o seguinte, se vocês já apresentaram esse estudo para a Presidente da República, comandante em chefe das Forças Armadas, e se a Presidente da República tem um prazo para mandar, para ordenar que os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica apresentem as 36 mil páginas, porque, se tem 12 mil na Marinha, deve ter 12 mil no CIEX e 12 mil no CISA. Então, eu gostaria de saber... E outra coisa também que eu gostaria de saber da doutora Rosa, que está assumindo a comissão e de outros membros da comissão, é se é importante ou não a participação efetiva da Presidente da República para abrir os arquivos dos três centros de inteligência. Obrigado. Tem um tipo de questão que se chama pergunta retórica, que você pergunta e a importância está na sua pergunta para que seja registrado que foi feita essa pergunta. Certamente, você está me colocando questões que, para o avanço do nosso trabalho, não devem ser respondidas. Eu, pelo menos, entendo assim. não vale a pena fazer uma resposta também retórica que não responda efetivamente o que você está perguntando. Eu acho que, para o avanço do nosso trabalho, tem questões que a gente não pode dizer quais são os desdobramentos das nossas, antecipados desdobramentos de nossa ação. Eu me associo totalmente à posição da atual coordenadora. É evidente que a estratégia da Comissão da Verdade é definida pela Comissão da Verdade. Nem toda estratégia precisa ser compartilhada na sua interesa, justamente porque é uma estratégia. Muito bem. Eu agradeço a sua pergunta, viu? Eu agradeço a sua pergunta. Agradeço a sua pergunta e acho que ela é reveladora, indicadora de caminhos. Agora, vai ser aberto um bloco de perguntas para a sociedade civil de 15 minutos, por gentileza. Iara está inscrita, Chico Alencar, Odessa da Silveira, Jarbas. Então, na ordem, por gentileza, Iara. Bom dia, boa tarde. Estou sem relógio, a plateia. Boa tarde. Boa tarde. Eu, primeiro, fiquei muito sensibilizada quando disse que a sociedade civil não ia poder fazer perguntas, que era um modelo de entrevista coletiva. Então, eu agradeço a mudança de posição e acho que é sempre importante dar voz à sociedade civil. Meu nome é Iara Xavier Pereira, sou do Comitê pela Memória, Verdade e Justiça UDF e da Comissão de Familiares. Eu teria três questionamentos sobre a questão dos mortos desaparecidos políticos. Eu vi falando que tem investigações, que tem três peritos cuidando da revisão dos laudos, que não vão ser só os casos emblemáticos. o doutor Sérgio Pinheiro já tinha, Paulo Sérgio Pinheiro tinha falado lá em São Paulo no nosso encontro, mas também existe a questão de tempo, vai ser possível fazer essa revisão, como vai ser feito. E eu não vi nesse balanço, assim vocês estão anunciando que é um balanço, o que nós avançamos, nós, a Comissão como toda a sociedade brasileira, que metodologia está sendo utilizado na investigação dos casos dos mortos desaparecidos. A professora expôs aquela confronto da informação do documento do Senimar com os relatórios das três forças entregues pelo ministro da Justiça e não fez uma correlação que já existe ou que já estava apurado. Então, por exemplo, o José Gomes Teixeira, que aparece ali com o Senimar, diz que está morto, e que nos relatórios que não tem notícia, ele foi preso pelo CISO oficialmente, suicidado entre parentes na base aérea do Galeão, tem atestado de óbito, tem sepultamento do Ricardo de Abuquerque. Então, assim, fico sem ser. Houve uma sistematização do que já tem, o que aconteceu, o que vai dar para avançar desses mortos? quer dizer, eu suponho que ele está em um dos 44 casos de suicídios que vão ser revistos. Então, como familiar, doutora Rosa e demais membros, eu não me senti, não senti, assim, esclarecido sobre o que está sendo feito a respeito deles. O doutor Paulo Sérgio Pinheiro falou que está, é determinação legal, a autoria. É público e notório que nós queremos, sim, essa autoria, porque nós queremos, sim, a justiça, queremos o encaminhamento dessas conclusões, recomendações que a comissão chegar para o Ministério Público, porque o que nós esperamos é hoje. Além da verdade e da memória, doutora Rosa, é justiça. Yara, infelizmente, o nosso comissário que responde por esse trabalho mais, não está aqui. O Zé Carlos está aqui, pode dizer, talvez, alguma coisa. Mas eu queria, assim, como um membro da comissão também, pelas informações que eu tenho, a comissão está trabalhando mais na questão de buscar documentos, esteve, toda essa questão que nós estivemos nessa luta com os militares é exatamente para obter informações sobre mortos e desaparecidos. Não vamos esquecer isso. O que nós estamos para poder consultar essa documentação que existe no Arquivo Nacional e que a gente pode ser que encontre alguma coisa aqui nela ainda, esse método de trabalhar massivamente com esses documentos que seriam antes digitalizados e depois submetidos a esse processo em que nós vamos poder fazer consultas muito rápidas, pondo o nome e obtendo respostas muito rápidas, nós estamos fazendo com essa perspectiva, principalmente, de achar informações sobre os mortos e desaparecidos. Agora, eu reconheço que nós temos, para nós nos aprofundarmos nisso, é um trabalho, esse trabalho nós temos que fazer com as vítimas, nós temos que sentar juntos para fazer uma avaliação disso. Eu acho que nós temos que sentar assim, juntos, não é suficiente esses caminhos que nós estamos adotando e até o caminho, um outro caminho também, trabalhar com mortos e desaparecidos, que um dos nossos comissários tem utilizado muito, que é o Claudio Fonteres, que é coligir provas, como a Comissão de São Paulo, a Rubens Paiva também tem feito, coligir provas sobre o que pode ter acontecido, o que se sabe do que aconteceu com eles, para depois cruzar esses dados. Essa forma que você está chamando de metodologia de trabalhar coligindo provas, isso tem sido feito em alguma medida pela Comissão da Verdade e tem sido feita também pela Comissão Rubens Paiva. Mas eu acho que a gente deve sentar agora os interessados nessa questão, as vítimas de um lado, familiares e a Comissão da Verdade para fazer uma avaliação de cada caso. E acho até que nós sabemos todos que a Comissão de Mortos e Desaparecidos, a Secretaria de Direitos Humanos, está lançando aí um site com a atualização possível. E nós temos que trabalhar com esse material, nós temos que, rapidamente, a partir desse site que vai sair, que tem uma atualização feita com uma participação também significativa das vítimas, nós vamos sentar e ver o que nós podemos fazer. Eu acho que nós temos que fazer isso, o que nós podemos fazer ainda, tendo em conta o tamanho, a dimensão ainda do nosso mandato. José Carlos, quer falar mais alguma coisa? Bom, o que eu teria que falar, a Rosa falou e com muito mais propriedade. O que eu posso dizer, Iara, é que nós estamos com todo o empenho, não só na apuração, na documentação, mas também nessas audiências, ouvindo depoimentos e ouvindo as famílias. Nós queremos trabalhar juntos. Agora, o trabalho, você sabe muito bem, que é um trabalho muito difícil, mas nós estamos levando em frente. Eu espero que, neste ano que temos pela frente, o primeiro ano foi um ano extremamente difícil, que a gente possa deslanchar bastante na apuração e na revelação de todos esses fatos. Eu me solidarizo totalmente com o Iara, eu também estou bastante insatisfeito. Bastante insatisfeito. Insatisfeito. Eu acho que não há nenhum segredo na metodologia. A metodologia é inspirada pelo que os sobreviventes e os familiares fizeram durante décadas. não há segredo. São documentos, recursos de antropologia florense, depoimentos, coletar provas e é isso que nós estamos fazendo. Esse não é um pré-relatório da Comissão Nacional da Verdade. É um relatório, é um informe de progresso. Então, eu acho que a insatisfação faz parte do informe de progresso. E, agora, eu disse isso há pouquíssimo tempo, quando foi a nossa reunião dos comitês, 29 de abril. Faz pouco tempo. E nós, está no nosso calendário, nós vamos ter cinco reuniões regionais, porque é impossível reunir em Brasília familiares dos 400 mortos e desaparecidos, que nós vamos ter reunião em Belém, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Justamente, no sentido de vencer a insatisfação. Então, nós vamos fazer isso. E nós vamos apresentar outro relatório de progresso, espero que, no final dos três meses da Rosa, outro relatório, mais ainda, com maiores satisfações, possa ser. Eu também quero agregar a essa metodologia o que nós, a pesquisa que nós estamos fazendo fora do Brasil. A Argentina, o Paraguai, vamos ao Chile, as embaixadas brasileiras no Cone Sul, sem falar dos 12 países que nós solicitamos acesso a informações desclassificadas. Então, nós temos... Perdoa? Através do Ministério das Relações Exteriores, porque nós não... No outro dia mesmo, a Rosa esteve com... e o Claudio estiveram com o presidente da Alemanha. A Alemanha é um dos países que está interessadíssima em justamente nos ajudar. E outros países onde houve presença de exilados que depois foram mortos o alvo de desaparecimentos. Sobre a segunda parte da sua pergunta, se a Heloísa quiser, se ela pudesse dar um esclarecimento. Cuba está entre esses países. Está entre esses países. o que eu apresentei... Desculpe, eu talvez não tenha sido clara. O foco não era a questão dos mortos e desaparecidos. O foco daquele quadro era o de mostrar o ocultamento dos documentos. Então, por isso, eu fiz menção a quando cada um deles desapareceu e a cidade. Mas eu não me orientei em uma pesquisa sobre eles, exatamente porque o nosso objetivo era mostrar a importância de um documento que está sendo escondido e uma informação que foi sonegada das famílias. Então, foi nesse sentido que eu não me trabalhei com cada um deles. Está bom? só um esclarecimento rápido, deputado. Depois das perguntas da sociedade civil, haverá apresentações do Amerigo em Calcaterra e do Eduardo Gonçalves, do Centro Internacional de Justiça de Transição. E depois, as perguntas continuarão agora, por gentileza, deputado. Obrigado por me colocar na sociedade civil. Deputado, é difícil ter esse elo. Bom, como sociedade política civil, eu já quero responder o desafio do companheiro ali, não sei, acho que do Estado de São Paulo. Leonis. Leonis. O livro Mapa. Ah, sim. Isso, o livro. O desafio não é só para o Planalto, não. O desafio é para o Congresso Nacional. E ele vai ser enfrentado hoje, 21 de maio. Vou levar a Comissão Parlamentar da Memória, Verdade e Justiça, da qual faço parte. Hoje, esse ano, por razões óbvias, vinculada à Comissão de Constituição e Justiça, não mais a de Direitos Humanos, em função de um problema conjuntural que todos conhecem. E nós vamos fazer requerimentos de informação ao Ministério da Defesa, vale dizer, Marinha, Exército, Aeronáutica, sobre a verdade do que eles possuem. Supõe que a mentira de 93, já reconquistadas liberdades democráticas, não vai ser reiterada. Perguntas também, Maria Rita, a FUNAI sobre a sua omissão disso que, a dor do pobre, não sai nos jornais, já cantava o samba lá, índios, camponeses, os anônimos aí, massacrados por um projeto de desenvolvimento que tinha a mão pesada da ditadura. Então, acho que temos uma tarefa enquanto legislativo. Não precisamos ter as naturais cautelas, cuidados e até sigilos de estratégia da Comissão da Verdade. Nós lá somos afrontados quando eu fico sabendo aqui, parabenizo a comissão por isso, tem progresso, sim, e tem insatisfações e insuficiências. Quando a gente fica sabendo que houve uma mentira oficial, para além da do General Job, lá do Rio Centro e outras notórias, essa documentada, omitindo documentos, isso é inaceitável para quem quer construir uma ordem minimamente democrática. Então, nós vamos agir da nossa parte. Duas perguntas. O professor Paulo Sérgio falou que tem tido um diálogo regular com os comandantes das Forças Armadas. Ele já tem ciência dessa mentira oficial? porque o que nós sentimos lá no Congresso, quando algum chefe militar comparece, é que eles praticam uma solidariedade com os antigos chefes, inclusive na ocultação de fatos, que não é adequada para as próprias Forças Armadas. A gente insiste nisso, mas há um espírito de corpo que, no máximo, é, vamos esquecer esse passado porque os dois lados erraram, mas deixa para lá. Quer dizer, vocês percebem algum progresso na compreensão dessa elucidação? E, por fim, fica desafio, até, quem sabe, para um trabalho conjunto. Eu fiquei pasmo, também, soube hoje, graças ao seu belo trabalho de historiadora e pesquisadora, que eram centros de tortura, também, havia também centros de tortura na cidade universitária de Recife e lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica. Isso é espantoso. Será que os reitores de agora vão colaborar para procurar como esse tipo de interferência chegou lá? E uma visita a esses centros de tortura? Modesto, já pensou a gente poder ir lá no quartel da PE, na Barão de Mesquita, e as pessoas que foram ser viciadas lá barbaramente poderem identificar, olha, era aqui, agora virou um centro de informática e tal. Depois, até a gente vai para a Praça Lamartine e Baba e pode cantar uma marchinha dele. Mas, essa escuridão sobre esses locais onde, concretamente, o ser humano foi tão aviltado pelo Estado brasileiro, seria um gesto, inclusive, das Forças Armadas submetidas ao Poder Civil, não embarrerar essas visitas. Vocês cogitariam essa possibilidade? E, por fim, foi dito que as multinacionais também tinham, além da Petrobras, seus serviços de informação. Como há uma parceria público-privada, houve na tortura, vocês terão fôlego e tempo também para examinar documentos de grandes empresas sobre espionagem no Brasil? sobre a primeira parte, eu daria a mesma resposta que a Rosa disse para o Eulnense. Nós tomamos nota das suas afirmações sobre as Forças Armadas. É evidente que nós fazíamos uma distinção entre o que foi produzido esses criminosos na época do regime do golpe de 1964. evidente que a nossa interlocução com esses responsáveis, com esses documentos, é na natureza efetiva do nosso mandato. O diálogo que nós temos, evidentemente, com o Ministro da Defesa e com os representantes de diferentes comandos, evidentemente, que é um diálogo em termos de nos ajudar a nos apropriar da documentação que nós ainda não nos apropriamos. mas, evidentemente, além desse diálogo, nós, como já foi também mencionado aqui, há várias avenidas que nós temos competência para trilhar e nós vamos trilhar nesse sentido. Eu só faria um apelo o seguinte, é que nós temos, os dois convidados têm um prazo limite e nós também, porque precisamos de termos outro compromisso. Então, eu só faria um apelo que as outras perguntas fossem, enfim, bem focalizadas porque nós não temos condição de responder durante muito tempo. Rita, você. É muito rápido. Acho que na questão das Forças Armadas, também é uma questão em que a imprensa pode nos ajudar. Eu sou uma psicanalista na comissão, então eu tenho uma prática automática de tentar ouvir o discurso reprimido por baixo do discurso oficial. E o discurso oficial das Forças Armadas é que o nosso trabalho mancha a honra das Forças Armadas. Talvez a imprensa possa ajudar a criar um clima de opinião para entender que as Forças Armadas mancharam sua honra com práticas como essa que a Heloísa mostrou hoje e que hoje podem ajudar a recuperar a honra perdida colaborando conosco. É o oposto. A lógica é diferente. Não somos nós que manchamos a honra de ninguém. Nós estamos tentando, enquanto mais elas colaborarem conosco, melhor, resgatar a respeitabilidade das Forças Armadas que, afinal de contas, contribuem com a cidadania se fizer o seu papel. Está inscrito agora o advogado Modesto da Silveira, por gentileza. Aqui, por favor. Não, o microfone está aqui, por gentileza. Vou começar pela observação da doutora Rita que é manchar as Forças Armadas. Começo por aí para dizer o seguinte, ao contrário, a apuração vai respeitar o que é Forças Armadas. é apenas uma pessoa jurídica, é uma pessoa ficta. Ela não existe. Quem realiza qualquer coisa por uma pessoa ficta, uma pessoa jurídica e não física, são as pessoas físicas. Muito bem. E, por falar nisso, pela informação do doutor Paulo Sérgio Pinheiro, parece que já levantaram cerca de até 1.500 torturadores, os sequestradores, etc. correto. Isso, no total, das Forças Armadas, talvez nem chegue a uma metade. Uma parte até é empresário mesmo, outra parte é polícia civil e até alguns membros da justiça participaram com prazer pela sua vocação de torturador e assassino. Eu tenho visto no levantamento Forças Armadas chegar a poucas centenas de sequestradores, torturadores e assassinos. poucas centenas. Agora, eu tenho visto a lista dos militares torturados, assassinados, desaparecidos, a lista de milhares, cerca de 11 mil. portanto, o que representa uma instituição pessoa jurídica é o volume da sua pessoa física e a autoridade dela. Mas, se nós temos centenas de militares que foram sequestradores, torturadores, como fizeram comigo e tantos outros advogados, e temos do outro lado militares de soldados oficiais generais. Tivemos muitos milhares, é evidente que esses, muitos milhares que tentaram defender a instituição, estes representam as Forças Armadas. E mais ainda, olha, eu próprio, como alguns brilhantes advogados, como o Zé Carlos Dias, a doutora Rosa, fomos advogados e perseguidos políticos e, por isso, também fomos perseguidos. Eu fui sequestrado e torturado só psicologicamente e não fui só. Desde Sobral Pinto, Heleno Fragoso, Vivaldo Vasconcelos, Augusto Susequinde e alguns Jorge Tavares, Evaristinho, Evaristinho Moraes, fomos só para falar do Rio de Janeiro e não do Brasil. Fomos sequestrados e torturados e eu ouvi a ordem, fisicamente não, mas a tortura mental era, não tinha limites. Vou dizer mais aqui, normalmente, em reunião como esta, que se eu pedisse identificação, seria interessante, porque eu vejo aqui até ex-clientes meus, um dos quais, talvez o de maior tempo de prisão política no Brasil, quase 10 anos, está aqui um deles, sequestrado e torturado de toda forma, inclusive as descritas ali, pela Elisa e outra, pelo Paulo Sérgio. Foi bem, até que, se levantássemos a mão de quem foi perseguido, sofreu algum dano, direto ou indireto, nós teríamos vários. Claro, que se eu perguntasse quem foi sequestrador ou torturador aqui, não haveria nenhuma mão levantada. mas até aqui, a gente sabe que é observador. E a gente sabe por quê? Como sabíamos naquele tempo, para salvar vidas, quantas vezes, de dentro dos porões da tortura, Exército, Marinha, Aeronáutica, Sop, Dope, e todas as polícias que se dedicavam ao mal, eles nos telefonavam e davam informações verdadeiras, eles nos davam informações que nos ajudavam a salvar vidas. Eu poderia descrever alguns casos aqui, mas, não é o caso, estou até abusando. Posso abusar mais um pouquinho? Rapidinho. A questão é modéstia, que nós temos um outro compromisso com eles e, de repente, nós vamos ter que ser ejetados dessa cadeira. Então, eu pediria a você para concluir, porque tem três companheiros. Então, vou apenas colaborar rapidamente, deixo de dizer o que gostaria de dizer, pelo que o Paulo Sérgio quer dizer, mas quero dizer o seguinte, gostaria de saber se a comissão já viu uma outra fonte também rica de informação e confirmação de informações, que são os arquivos, sobretudo os arquivos das 20 e tantas auditorias militares, para onde foram todos os processos até um nível de competência, depois STM, daqui, em Brasília, subsolo do STM, que tem os processos de onde nós teremos informações oficiais. Então, lá vale a pena, talvez, conferir informações duvidosas com os registros do STM, do STF, em alguns casos, e das auditorias em centenas de milhares de perseguidos políticos. não foram o que eles dizem? Eles dizem uns poucos milhares. E eu diria, no fim, entre as vítimas diretas, é, Carlos Dias, e as indiretas, Rosa, eu calcularia, perto de meio milhão de brasileiros, inclusive brasileirinhas, quanto mais jovens e bonitas, mais até estupradas e roubadas, vão encontrar até ladrões, oficiais generais, ladrões, nessa pesquisa histórica. Obrigado. Obrigadíssimo, Modesto. É só uma informação muito rápida. Daqui a pouco vai ser terminada a magnífica pesquisa do projeto Tortura Nunca Mais, um projeto conjunto do Ministério Público Federal e do Armazém da Memória. ocorre que os arquivos do STM estão sujeitos a fungo. Isso é a verdade, não é só uma desculpa. Várias auditorias foram incorporadas ao arquivo do STM. Nós estamos em contato com as auditorias, verificando se foi enviado ou não foi enviado. E o que está ainda nas auditorias, certamente, um excelente apontamento que você nos diz, nós estamos, está na nossa mira. eu ia fazer um apelo para as três, parece que são três intervenções, que nós ouvíssemos as três intervenções, se os colegas gostariam de comentar. E eu pediria aos três companheiros ou companheiras que vão falar que fossem breves, porque senão nós não vamos poder encerrar a reunião. A primeira colocação é com relação ao mapeamento das torturas que a Heloísa fez e toca diretamente à senhora, professora, é em relação a Goiás. É porque não é só o décimo BC e a Secretaria de Segurança Pública. O Meira Matos, o primeiro lugar que ele se dirigiu foi para Formoso. Lá ele torturou e matou. Então, em Goiás, além do décimo BC e da Secretaria de Segurança, tem Formoso. E outra questão com relação à família do presidente João Goulart é que a família, eu trabalhei com a família e a família entrou com, quando se abriu os arquivos dos Estados Unidos, que ficou provada a participação dos Estados Unidos no golpe de Estado, a família entrou com um processo pedindo indenização e responsabilização dos Estados Unidos. O senhor Nelson Jubin, quando era presidente do STF, assentou em cima do processo e até hoje não se tem notícia disso, que é a responsabilização dos Estados Unidos no golpe de Estado. E a outra questão é que, aqui em Brasília, em 1968, eu fui torturado pela equipe do Meira Matos, que tinha chegado de São Domingos cumprindo a tarefa do Departamento de Estado norte-americano. E o que acontece? Eu chamo a atenção porque, dos sobreviventes, eu vivi a evolução técnica da tortura no corpo. Eu era torturado aqui pelo Meira Matos da forma da escola de tortura dos americanos do Canal de Panamá. E tem a participação do Mossad, tem a participação do MI inglês. O general, que era o representante da Embaixada da França, assumiu que ele, que era participante da evolução técnica da tortura na Argélia, que ele era amigo do Figueiredo e que assessorou isso. Então, há a necessidade de comprometimento da máquina de tortura e a criação do DOI-COD foi a vinda do Nelson Rockefeller que patrocinou o dinheiro e a evolução técnica em 1970. Eu fui torturado na Barão de Mesquita antes do DOI-COD. O DOI-COD foi feito pelo Orlando Geisel depois da vinda do Nelson Rockefeller e de celebrar convênios internacionais de atualização de tortura. Obrigadíssimo. Há mais duas intervenções. A senhora ali atrás, de camiseta branca, por gentileza, e depois o Matheus Guimarães e encerra as perguntas desse bloco. Desculpe. Tudo bem. Está ligado. A questão, então, Marcelo, é o seguinte. Eu vou pedir, então, que, depois dessa intervenção, nós ouçamos o Eduardo e o Amerigo, que eles vieram especialmente para isso, e nós concluímos com as perguntas restantes. Com as perguntas, só as perguntas que foram identificadas agora. Nós não podemos continuar depois dessas. Bom, a minha questão é simples. É que, com essa, digamos, incerteza com relação à possibilidade de punir judicialmente, de alguma forma, os perpetradores de tortura, e mais remota ainda a possibilidade de ter alguma punição para os grandes comandantes e altos mandantes da tortura e da execução judicial, eu me pergunto se existe uma preocupação objetiva, concreta, da Comissão Nacional da Verdade sobre, ao menos, a publicização de nomes, o que, no meu entender, significa, pelo menos, a punição moral de muitas pessoas que, às vezes, ocupam altos cargos. Recentemente, eu estive em uma audiência pública lá na Câmara dos Deputados, em que um dos convidados da mesa, que era representante do senhor Nelson Jobim, era um torturador de Minas Gerais, reconhecido, chamado Paulo, não sei das quantas, e que era conhecido como Paulo Cicatriz, em Minas Gerais. Então, na minha modesta opinião, pelo menos, a divulgação, a publicização dos nomes confirmados já poderia significar uma punição moral. E eu queria saber também se nós teríamos que esperar até o final do relatório, dos trabalhos da Comissão e a publicação do relatório, onde listas extensas de milhares de nomes já diluiriam a identidade dessas pessoas, o sossego dessas pessoas. Obrigada. Muito bem. Então, eu só comento isso. É claro, eu ouvi, eu disse isso há 15 minutos atrás, nós vamos nomear os autores, isso está por lei, está na lei da Comissão, criou a Comissão da Verdade. Então, nós temos que indicar as autorias. Agora, nós vamos indicar as autorias à medida que nós nos sintamos sólidos para fazer isso. Alguns nomes vão ser só no final, mas alguns nomes não precisam esperar até o final. Então, hoje foram, vários nomes foram comentados, vários, muitos deles estão vivos. Então, teria mais uma intervenção e nós passamos para os dois. Eu sou Matheus Guimarães, sobrinho do Onestino Guimarães, neto da Maria Rosa, filho do Norton, primo da Juliana, filha dele. Estamos aqui continuando essa luta e depositamos realmente grande expectativa nas senhoras e nos senhores. E daí, eu gostaria só de colocar, já foi colocado por Cláudio Fonteles uma oportunidade, quais que são as expectativas nossas, familiares de mortos desaparecidos políticos. Que elas, às vezes, empresários, elas vão muito além dessas informações básicas que são realmente elementares, cruciais, como data da morte, condições, pessoas que estavam envolvidas, local da ocultação do cadáver. Mas, por exemplo, para mim, seria muito importante, de fato, muito importante para mim, na minha vida, na formação da minha personalidade, da personalidade dos meus filhos, saber como, por exemplo, o meu tio reagiu à tortura, que palavras ele pronunciou, de que forma tratou os torturadores. Essas informações, para mim, são muito importantes. Temos alguma gravação, eu nunca ouvi, não conheço a voz do meu tio, nunca vi ele em movimento. Então, só para alertar que muitas vezes essas informações não vão ser achadas somente em arquivos, até porque a gente sabe, meu pai não tinha praticamente esperança nenhuma em arquivos, porque sabia que aqueles cruciais mesmo já foram destruídos. E daí, também, para colocar duas questões que eu não sei se elas viriam somente no momento final das recomendações, ou se a gente poderia já antecipar algumas questões, justamente, doutora Maria Rita, para a gente poder ir criando esse clima na sociedade de mobilização. Uma delas, que me parece muito importante, seria a revisão dos nomes que levam nomes de torturadores, nomes de praças, de pontes, de ruas, de avenidas. Eu acho que esse processo pode ser antecipado, porque isso vai criando um clima de mobilização na sociedade. É outra questão que me parece fundamental, e daí cabe também a participação do Legislativo, é a revisão da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases. A juventude brasileira tem estudado muito superficialmente esse período, e é fundamental que o trabalho da CNV seja determinante nesse processo para que nunca mais, para que não se esqueça e nunca mais aconteça. Obrigado. Muito bem. De qualquer maneira, nós vamos continuar ouvindo as outras intervenções depois de nós ouvirmos brevemente os dois visitantes. Eu daria primeiro a palavra ao Eduardo Gonzalez, que tem nos assistido desde a elaboração da lei, e é o diretor justamente do Programa de Memória e Justiça do Centro Internacional de Justiça pela Transição. Funciona? Não sei se se escuta. Obrigado, Pablo Sergio. Muito obrigado a todos, a vocês, ou a Tarche. Eu vou falar em espanhol, naturalmente, porque, de lo contrário, riesgo problemas de comunicación. A verdade, estou muito impressionado. Eu vengo para começar do Perú, de uma experiência similar, a Comissão da Verdade do Perú, que se formou há 10 anos, para enfrentar os delitos cometidos por a ditadura de Fujimori e os crimes que se haviam cometido durante o conflito armado interno. E, eu vou ser exacto quando digo que, em nossa Comissão, pese ao tamanho da investigação e pese a o fundamental que era a investigação, não acho que tínhamos este tipo de atenção de prensa, assim que, isso me parece importante. Também me parece importante que, a diferença de todas as comissões da verdade que conheço, em caso de Brasil, a iniciativa gubernamental de criar uma Comissão Nacional é acompanhada por iniciativas estaduales e também por iniciativas da sociedade civil que vão seguir investigando incluso depois de que a Comissão Nacional termine suas investigações. De modo que, isso é fundamental. Eu só quero dizer três pontos que me parem importantes como observador externo, se querem, vocês, de o que acabamos de ouvir. A primeira questão em a impressionante informação preliminar que presenta a Dra. Eloísa Sterling, é que queda muito claro que estamos falando de uma sistematicidade de os delitos que se denunciam. O primeiro ponto que se presenta a Dra. Sterling, creo eu, com meridiana claridade, é que a dictadura de que estamos falando é um aparato burocrático, não se trata, como muitas de as dictaduras da história latinoamericana, de uma dictadura caudillista, senão de uma dictadura institucional, de um aparato. Isso quer dizer que o aparato burocrático é, em primeiro lugar, um aparato de tortura, é uma burocracia da tortura. Mas o mais interessante é o que vem depois, que, ainda sobrevendo a transição política, essa burocracia da tortura se transforma em outra burocracia, uma burocracia do silencio. E o que o primeiro documento que mostra a Dra. Sterling demuestra a las claras, é, como ela já lhe explicou, não somente o tema das 11 pessoas ali mencionadas, senão que o documento é uma lista de microfilmagens, vale dizer, o documento demuestra que há informação que se conhece, que há de fato 12 mil microfilmes em relação a essas 11 pessoas, e que esses 12 mil microfilmes sigam ocultos até o dia de hoje. Então, o primeiro ponto para mim é dar-se conta de que estamos falando de uma burocracia muito complexa, que se transforma de uma burocracia de a tortura e do crime, a uma burocracia do silencio, e esse é o reto. O segundo tema que me parece fundamental aqui, é que outro ponto que provavelmente as investigações em progresso da Comissão nos ajudam a entender com claridade, é que as vítimas da ditadura não foram somente uns quantos cientos de famílias de opositores políticos. Essa história, a ideia de que a ditadura foi uma ditadura benévola ou quirúrgica que somente se concentrou em uns quantos cientos de opositores políticos, que se desmonta e se desgasta ante a evidencia que começa a mostrar a Comissão. Os crimes conhecidos até agora são só isso, os conhecidos. E tudo faz indicar que se trata de uma punta de iceberg de maiores crimes e amplíssimos patrones de crime que permanecer ocultos até agora. Por isso, eu, a importância estratégica da investigação que plantea a comissionada Maria Rita Aquel sobre os campesinos, sobre os pueblos indígenas. E o que isto demuestra, ademais, e com isto quero plantear este ponto de uma forma sintética, é que os crimes cometidos por a dictadura não são preocupação só de algumas cidades de famílias desaparecidas, mortos e torturados. é uma preocupação que afeta a todo o Brasil. É a dizer, a vítima aqui não são somente as famílias dos desaparecidos e mortos políticos, a vítima é a sociedade brasileira em seu conjunto e é essa a que deve exigir e a que está exigindo hoje, por o que vejo o seu direito a a verdade. E o terceiro ponto é que, por suposto, quando há uma burocracia de silencio e uma burocracia de impunidade, essa burocracia tem seguros, tem candados, tem linhas para garantizar o silencio e impunidade. E no caso de Brasil, claramente, essa linha é uma certa interpretação que se lhe dá à lei de amnistia. Então, a comissão, acho que, assim como o trabalho do Ministério Público Federal nos últimos anos, me parece, são formas concretas de lutar contra essa burocracia do silencio e da impunidade através de investigações concretas. A comissão, como a mencionar o Dr. Piñeiro, tem um mandato legal, não é um capricho da comissão, um mandato legal em sua lei que diz, explícitamente que, nos casos de determinadas violações muito graves, se deve indicar a autoridade, o que é muito claro. Agora bem, quando isto ocorre e quando a comissão começa a mencionar nomes, obviamente, uma das perguntas que surge vai ser ou é se é que a comissão dá a estas pessoas nombradas as garantias de debido processo para que respondam a as imputações. E claro, muita gente dirá isto é problemático porque a comissão, por ser uma comissão de verdade, não trabalha com todas as garantias de debido processo que trabalha, por exemplo, o Ministério Público Federal. Vocês já habrão visto que a comissão há alguns dias, ao entrevistar ao coronel reformado Ustra, fez a gala precisamente de todas as garantias possíveis de defesa e de debido processo. O senhor Ustra tinha o direito de não declarar em seu contra, tinha o direito de quedarse callado, se lhe parecia. Então, as garantias existem, mas é certo que uma comissão não tem todos os mecanismos e todos os instrumentos que se tem um aparato judicial. Então, para mim, a consequência lógica de essa pergunta é a seguinte. Se alguém pensa que a comissão, por nombrar nomes, se alguém pensa que a comissão, por revelar a autoridade, está em perigo de violar ou debilitar as garantias de debido processo, há uma solução muito simples. A solução é claríssima, está na vista de todos. que há juíços. Porque são, finalmente, os aparatos judiciales os que fazem as investigações com todas as garantias claras de debido processo. Se alguém está preocupado, como se ha planteado, de que haja afectações a honra de pessoas ou de instituições, a resposta mais clara é determinar quem foram, efectivamente, quem cometiu actos fora da lei e quem não. e a maneira que é a mais clara, a mais transparente de hacerlo, é a través das investigações que, valentemente, creo eu, leva a cabo há tempo o Ministério Público Federal e que siguen chocando uma e outra vez com a obstinada interpretação dessa lei da amnistia. Então, como conclusão, acho que o que estamos vendo aqui é, certo, uma insuficiência, mas não a insuficiência que parece que estamos vendo. Eu não vejo a insuficiência de voluntade dos comissionados, nem a insuficiência da metodologia da comissão. A insuficiência é distinta. A insuficiência é que há um aparato sistemático e uma burocracia sistemática para manter as coisas em silencio e em impunidade. A insuficiência é a do Estado. A insuficiência é a da forma concreta de governo que se tem que oculta informação porque siguen existindo esses candados de informação e de silencio. Então, a resposta, eu, que é clara do trabalho que estamos vendo na Comissão, é que a Comissão é uma das respostas contra esse silencio e essa impunidade. Creo, resposta que deve ser acompanhada, resposta que deve ser apoiada, mas que essa resposta não é a única. Se fosse a única, seria insuficiente. Para que não seja a única, a resposta involucra todo o Estado. E por isso é importante ver aqui membros do Congresso que indicam que eles também estão tomando parte na luta contra a impunidade. Não se trata só de a Comissão isolada e só. O Congresso também tem a palavra. Igual como eu mencionado, o Ministério Público Federal tem a palavra. Igual como se perguntou, outras instâncias do Estado e do Ejecutivo em particular têm a palavra, porque vão ter que perguntar onde está essa informação que evidentemente está oculta. E, por certo, é a sociedade civil que tem a palavra. É a sociedade civil que está não somente aqui, mas em as calles, em distintas cidades manifestando-se através de movilizações da juventude estudiantil que eu acho que estão muito claras nos nos medios exigindo justiça. Se não há passos concretos e decisivos em torno a justiça, essas manifestações vão seguir. Esos escraches que eu acho que no Brasil se chamam esculachos vão seguir. Essa exigência que está em forma de comissiones de la verdade locales, comissiones de la verdade estudiantil vão seguir. Se alguém está preocupado de que de que de estos temas la maneira de canalizar essa energia é muito sencilla que haja juicios, que se reinterprete o que se interpreta mal. E, eu acho que um dos impactos mais fundamentais do trabalho desta comissão vai ser lograr contribuir ao derrumbe dessa burocracia de silêncio, dessa burocracia de impunidade. Muito obrigado, Eduardo. Eu queria também registrar a colega dele que está esses dias, três dias aqui conosco na comissão, a Kellen Melegal, que está em algum lugar ali. Agora, eu passaria a palavra para o nosso companheiro Américo em Calcaterra. Ele vem de Santiago só para participar desta reunião. Ele, certamente, faz isso representando a alta comissária de direitos humanos, a juíza Navi Pillai, que tem uma especial estima pelo Brasil e pelo trabalho da comissão. Sim, muitas graças, Paulo Sérgio, muitas graças, comissionados. Efectivamente, a alta comissionada da Nacionais Unidas para os Dereitos Humanos vem dando seguimento ao trabalho da Comissão Nacional da Verdade. Já desde 2009, quando foi incorporado no Plan Nacional de Dereitos Humanos número 3 de Brasil, onde se incorpora o estabelecimento da Comissão da Verdade. Portanto, é um prazer estar aqui nesta primeira entrega dos avanços do trabalho da Comissão da Verdade e a qual nós temos apoio e seguiremos apoio em todos seus trabalhos até o relatorio final que seguramente vai ser no 2014. A Comissão Nacional da Verdade de Brasil é a primeira deste século e isso é importante recordar. Acumula uma história importante de outras comissões. mas também as experiências de outras comissões não podem interpretar-se como uma camisa de força. Há coisas que tem que adaptar a cada uma das realidades e esse é o trabalho que está fazendo a Comissão Nacional da Verdade aqui no Brasil, adaptá-las a a realidade própria deste país. evidentemente desde que surgiu a Comissão Nacional da Verdade teve problemas não houve um processo foi instalada e foi exigida de ser operativa inmediatamente não houve uma possibilidade de começar a construir primeiro esse andamiaje burocrático essa organização que lhe permitia o dia depois de fazer um trabalho sistemático. Portanto, se enfrentou a vez de começar as investigações, mas também de construir seu próprio andamiaje administrativo de divisões e de investigações. também nos enfrentamos no caso de Brasil com dificuldades próprias. Os anos que passaram desde que ocorreram as situações de violação dos direitos humanos a fecha. Muitas das vítimas estão mortas, muitos dos perpetradores estão mortos, muita da documentação está perdida ou ou ocultada como estamos vendo neste primeiro entrega. Por tanto, isso também são dificuldades iniciales que não todas as comissões tiveram em seu trabalho. Portanto, devemos considerá-lo nesse tema. Também nos mostra este primeiro avanço que a experiência brasileira não é ajena a o que sucedeu nesta região durante as épocas das dictaduras. Não é um caso isolado, está sumergido em uma dinâmica regional onde se esbozan que houve políticas públicas de Estado de repressão para os movimentos sociais e mais amplia para os movimentos de campesinos e indígenas. Também nos mostra este primeiro informe algo que é complexo, difícil e preocupante. a falta de cooperación em brindar a documentação necessária para que a Comissão possa fazer o seu trabalho. E, nesse sentido, as forças militares deste país têm uma grande responsabilidade de proporcionar toda a documentação. Me recordo muito bem, no momento da instalação da Comissão da Verdade, no plano alto, a presidenta Dilma Rousseff também firmou a lei de transparência e de acesso à informação. Isso é importante, é importante reclamar e é importante no trabalho da Comissão da Verdade. Lamentablemente, falta muito que recorrer nesse sentido. Também há um tema que subyace em tudo isso. É a pouca afluência das vítimas para a Comissão da Verdade no sentido de proporcionar seus testemunhos e seus relatos. E isso nós vemos muito vinculado ao tema da impunidade. Inmediatamente depois de que o governo militar cede frente a uma democracia, se instala uma lei de amnistia. e essa lei de amnistia evidentemente é complexa, difícil para que as vítimas podam acercarse a pedir verdade, justicia e reparação. Portanto, no esquema da Comissão da Verdade é um obstáculo forte a existência dessa lei. Não é a Comissão da Verdade na sua recomendação futura que pode dizer se a lei de amnistia tem que caducar de amnistia. Isso é trabalho de outros sectores, de os próprios congresistas, de os próprios ministros do Poder Judicial, fazer as interpretações de vida para que as vítimas podam acudir desde já e não têm que estar esperando um resultado da Comissão da Verdade para fazer justiça. É importante que a sociedade civil também se movilize nesse sentido. No âmbito internacional e regional principalmente, a corte interamericana foi muito clara nesse sentido e o vemos também reflexão há um par de semanas atrás na ejecução de uma sentença em relação com o caso Macarena no Uruguai. O que diz a corte interamericana? A corte interamericana diz que o Poder Judicial é parte do Estado e quando o Estado ratifica um tratado quando o Estado se compromete a cumprir com suas obrigações efetivamente tem que cumprir todo o Estado e o Poder Judicial sendo parte do Estado evidentemente tem que cumprir. Tem que fazer uma interpretação da lei de amnistia e deixar ela sem efecto. Para a oficina da alta comissão e para as Nacionas Unidas nenhuma lei de amnistia pode ser obstáculos a as vítimas de exigir a verdade a justiça e a reparação. Então, nos complace realmente estar aqui presente. Vamos a seguir acompanhando os trabalhos da Comissão da Verdade como temos feito até a feita. E o que a nós gostaria de ver ao final deste recorrido este é um caminho que não se há recorrido ainda. Está em caminho. mas no final gostaria de ver aquelas recomendações que podem fazer ver as vítimas que há uma história que nunca se contou e que essa história representaria para as vítimas e os familiares um reconhecimento de que algo oscuro aconteceu neste país e que a sociedade inteira tem conhecimento disso. Por outra parte, é importante fazer o futuro mudanças institucionais importantes. Talvez creação de novas instituições, mas principalmente um mudanças culturais que necessita o país para seguir avançando para um desenvolvimento realmente muito mais solidário. Muitas das situações de violação dos direitos humanos que hoje vivem e que hoje continuam vivendo este país estão relacionados justamente a modelos repressivos que não foram nem sejam profundizados nem mudados. Por nossa parte, comissionados, como sempre, vamos estar com vocês acompanhando, como já vimos até agora, em todas as atividades da Comissão da Verdade. Muito obrigada. Muito obrigado, do Amerigo, em Calcaterra. O Marcelo não está mais aqui. A Marcelo está. Então, só reconhecer, acho que são três intervenções, não é isso? Duas? só para concluir, as duas intervenções, Rosa, aqui, do lado da Kelly, aqui na primeira fila, por gentileza. Depois tem mais uma lá atrás. meu nome é Rosa, sou filha de ex-preso político. E, desde a instalação da Comissão da Verdade, doutor Pinheiro, eu tenho sempre, estou sempre esperneando, estou sempre brigando. Porque, quando foi a formação da comissão, até o doutor ali falou, nossa, mas você é tão nova para ter passado por isso. Realmente, quando meu pai foi preso, eu tinha quatro anos. Então, existem vítimas vivas, e existe muito militar vivo e muito torturador vivo. E o que me chateia na Comissão da Verdade, a exposição da professora, doutora Heloísa, ali, foi assim, a senhora nunca é pouco, a senhora sempre é demais. Sempre faz assim tudo, eu conheço o trabalho da senhora, eu persigo, a senhora minha filha passou para a história no INB. Então, é muito ruim ver o que eu passei, eu estou com 53 anos, vou fazer 54 em setembro. Meu pai foi preso no dia 4 de abril, o golpe estourou no dia 1º, e como a senhora colocou aí, que já existia tortura. Meu pai foi torturado, era bem tratado no BCCL, que eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E no QG, no sétimo, o meu pai foi torturado. logo na instalação do golpe militar. Então, quando eu vejo uma comissão, na verdade, eu fiquei super animada, quando já não gostei da instalação lá da mesa. Não podia entrar a filha do Rubens, vai, eu já não gostei. E os milicos sentadinhos lá, tudo assim, todo mundo aplaudia, ele só olhando. e tudo isso irrita, tudo isso não dá para aguentar. E, depois de um ano de comissão da verdade, o senhor está a toque de caixa. Vamos, vamos sair, porque vai a gente chegar. E outra coisa, aqui devia estar cheio de estudantes. Toda vez que vocês fazem uma sessão, eu fico sabendo por acaso. E, olha, eu sou representante dos anistiados de todo o Brasil, anistiados e anistiandos. E vivo nessa... A única coisa, eu sou muito burra para tecnologicamente, não pude estudar. Lógico, filho de ex-presso político, doutora Sara, imagina, eu vivia correndo para um lado, para o outro, fugindo para um lado, para o outro. E eu acho a comunicação da comissão da verdade, a divulgação, vocês pecam, eu não sei quem é o assessor de imprensa de vocês, vocês pecam, se tem por aqui, eu já vou falando, vocês pecam pela divulgação. Porque, já que é aberto ao público, eu não sabia. Um dia eu vim aqui, que é difícil para eu vir, eu moro em uma cidade satélite chamada Guará, eu vim aqui porque eu queria participar de uma reunião. Não, a senhora é o quê? O que a senhora é? Eu sou o filho dela, aqui não pode. Fui lá embaixo, já me barraram. Falei, bom, eu já estou bem acostumada com essas coisas, de ser excluída, ser barrada. Isso aí é barrados no baile, é comigo mesmo. Mas eu queria dizer para o senhor, esse ano todo, doutor Pinheiro, que o senhor ficou, e agora o senhor deveria fazer um dia inteiro, e o senhor fazer a toque de caixa, ou então o senhor fazer um seminário. Desse um ano, o senhor deveria fazer um seminário, e não fazer uma coisa, todo esse estudo que a doutora fez, a doutora fez, não era para meia hora a gente ficar aqui, não. A gente deveria ficar pelo menos uns dois dias. Tá, aí vai dizer assim, não tem orçamento, eu já estou acostumada com essas desculpas. É, não tem isso, não tem aquilo, mas, olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu tenho ali o deputado que sempre está junto com a gente, sempre está com os anistiados, e tem outros parlamentares junto com os anistiados, e eu vou cutucar muito para essa comissão da verdade não ficar só mais um ano, ela vai ter que ficar até enquanto não se resolver todos os problemas dos ex-presos políticos, os desaparecidos políticos, e os que morreram na tortura. eu vou exigir isso, porque se tem uma coisa que eu aprendi como ser comunista, que eu sou, graças a Deus, é exigir, eu exijo, e eu sei fazer autocrítica. Se passei do limite com o senhor, não vou lhe pedir desculpa, porque desculpa é só uma palavra para a gente poder errar de novo, e perdão a gente pede a Deus. Como o senhor não é Deus, uma boa tarde para o senhor. Ótimo, muito obrigado. Agora, a última intervenção. Quem é, Marcelo? Eu sou Pinheiro Salles, da Comissão da Verdade e Justiça, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de Goiás. Estou aqui com a minha colega, Laurenice Noleto Alves, que também é desta comissão. E eu acrescentaria que eu fui preso político durante nove anos. todas e todos podem compreender o que representa isso em relação a tudo que a gente pode sofrer e testemunhar nesse tempo. Tenho essa mão direita, semi-paralisada, cortada, com os tendões cortados pelas cordas do pau de arara, durante o tempo em que o comandante Tiberiçá, que tem o apelido de Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandava o DOI-CODE de São Paulo. Fui torturado, então, no DOI-CODE, no DEOP, recebendo lá, além dos demais torturadores, os chutes do próprio Fleury e torturado no Rio Grande do Sul, no DOI-CODE do Rio Grande do Sul. Bem, não vou falar das torturas, não, mas tem muita sequela, inclusive a mandíbula quebrada, que mesmo com uma cirurgia feita, alguns anos depois, até hoje, me leva a falar com muita dificuldade, além de ser surdo de um ouvido completamente e ter deficiência de audição no outro. Bem, tomei conhecimento pela televisão do depoimento do comandante Tiberiçã. Pelo fato de ter uma atuação depois de nove anos de cadeia, em todos esses anos, exigindo a punição dos verdugos, exigindo justiça, lutando na defesa de tudo aquilo que possa contribuir efetivamente pela transformação da sociedade brasileira, eu me senti muito frustrado em não estar diante do coronel Ustra durante o seu depoimento. E a gente que, no presídio da Justiça Militar Federal, dos três companheiros que coordenaram um documento em que nós conseguimos levantar os nomes com dados concretos de 233 torturadores, e isso não é fácil. eu fui um dos coordenadores da redação da elaboração e da redação desse documento, nós estamos certos de que essas audiências que serão realizadas ainda para colher depoimentos de outros rebotados, como o Carlos Alberto Brilhante Ustra, a questão da comunicação, aliás, a companheira levantou ali, ela precisa ter uma preocupação constante, porque, na nossa opinião, da condição da verdade e do jornal, da verdade, concluindo, comandante, da verdade e da justiça do sindicato dos jornalistas, nós gostaríamos de estar presentes. Eu gostaria de vê-lo dizer em minha frente que ele nunca torturou, que ele não tem nada com tortura, e outros certamente farão isso. é uma observação, assim, com muita serenidade, com muita tranquilidade, porque, para concluir mesmo, essa comissão não pode, não será e não poderia jamais ser uma comissão da frustração. Ela é uma das conquistas que veio atrasada, mas é uma, representa, significa, uma das conquistas mais importantes da população brasileira na história recente do Brasil. Eu vou passar a palavra para a coordenadora Rosa Caduzo para fechar a reunião. Somente encerrar, agradecendo essas últimas duas observações, que não foram perguntas, que nós recolhemos para a nossa reflexão, está tudo gravado, agradecer a todos os participantes dessa reunião que estão aqui nos acompanhando, que eu não vou nomear a cada um, porque precisamos encerrar essa nossa sessão, agradecer aos jornalistas, sobretudo a esses jornalistas que estão cobrindo essa área de direitos humanos, que são jornalistas muito especiais para nós, que não é uma área nem sempre tratada com a nobreza que a sua tarefa tem, nem sempre tem os melhores espaços nos seus meios de comunicação para contar os fatos que apuram, agradecer muito então a vocês, que com o trabalho de vocês tem nos estimulado a cumprir melhor o nosso mandato, e espero que nós possamos estar, aprofundar esses laços de convivência a tal ponto, de vocês quando me fazerem uma pergunta, já saber qual é a resposta que eu vou dar, quero ver se a gente tem uma comunicação efetivamente maior. um abraço eu queria fazer fazer um pedido para o companheiro da comissão da verdade do sindicato dos jornalistas que eu gostaria de deixar os seus dados porque nós vamos convidá-lo para prestar um depoimento. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?